Apelo ao Amor, mensagem do coração de Jesus ao mundo e a sua mensageira Josefa Menendez. Capítulo 3, na escola do coração de Jesus. Primeiros passos, 9 a 28 de outubro de 1920. Tua miséria me atrai, Nossa Senhora Josefa, em 20 de setembro de 1920. Parece que o caminho tão luminosamente aberto diante de Josefa não deveria conhecer sombras nem obstáculos. Seria esquecer os caminhos de Deus na conduta das almas escolhidas. Chama-as e se esconde, atrai e as desnorteia, cumula-as de riqueza e as abandona à própria miséria, carrega-as nos braços e faz-lhe sentir os limites da própria fraqueza. No meio de tais alternativas, vai cavando nelas abismos de desapego, de abandono e de humildade, que põem em evidência o nada da criatura e colocam o instrumento a mercês da mão divina. Comovedora é a simplicidade com que as notas de Josefa nos descobrem esta vicissitude e o som tão puro e verdadeiro que dela se desprende e torna-as documento de primeira importância, desde o princípio exigir a obediência que ela escrevesse o que via e ouvia. Pôs-lhe isto, então, em desafogo, para o transbordar de graças que o inundavam. Josefa ia lançando sobre o papel, com expansão ingênua e ardente, os sentimentos que lhe brotavam do coração. Mas logo percebeu que aquelas páginas que pensava escrever só para si, seria para seus diretores o meio indispensável de controle. Então, a habitual reserva, a desconfiança de si mesma, o pudor virginal que sempre lhe envolveram as relações com Nosso Senhor, reclamaram seus direitos. Sacrificou todas as repugnâncias, mas com lutas e desfalecimentos, como provam todas as notas. Desde este momento, seu estilo muda. Escreve sobriamente o tema dos intercâmbios divinos entre ela e o mestre. Raramente encontramos as efusões dos primeiros dias, mas sinal bem característico não omite nenhuma de suas fraquezas, nenhuma de suas resistências. Contra este caminho que lhe foi sempre tão árduo. Sem dúvida, através da história tão leal desta alma, Nosso Senhor quer dar o testemunho mais vivo de sua companhia e de seu incansável perdão. Antes de folhear a documentação dos cadernos de José, será conveniente responder a um legítimo ponto de interrogação que naturalmente se nos depara. Como foram escritas essas notas? Desde os primeiros contatos com o além, recomendara-se a Josefa que pedisse licença antes de comunicar com os celestes interlocutores e desce contas imediatamente após. Por mais custoso que ele fosse, submeteu-se sempre a tal controle. Isso permitia às superioras escrever, sem tardar, hora e lugar dos divinos encontros a cada palavra que ela repetia, ainda como que é sob a ação da presença inevitável. Assim, com a mais rigorosa exatidão, foram escritas as palavras das quais nenhuma se devia perder, segundo diria o próprio Nosso Senhor. Nosso Senhor manifestou-lhe sempre seu pensamento e seus desejos sobre a forma direta da palavra humana, que ela percebia sensivelmente e que só tinha que transcrever nos mesmos termos. Pode-se acrescentar que, sempre sobrecarregada de trabalho e obrigada a pedir permissão para cada encontro e a prestar tais contas, Josefa não tinha materialmente tempo nem para preparar nem para compor seus relatórios que, escapando forçosamente a qualquer premeditação, trazem em si um sinal a mais da veracidade. Durante os dias laboriosos que não lhe deixam lazer, Josefa abandonava em lugar seguro suas notas. À tarde, se tinha alguma trégua, ou nas horas livres do domingo, transcrever vias para satisfazer a obediência. Deixando a agulha, a máquina de costura ou a vassoura, subia a cela para aquele trabalho mais penoso do que qualquer outro. Ali de joelhos, quase sempre, diante da mesinha, recopiava com a sua letrinha irregular mais rápida as notas que havia confiado às suas supervisoras. Acrescentava somente a narrativa dos fatos, onde se tinha incrustado as palavras divinas, uma ou outra exclamação brotada do coração ao relembrá-las e a confissão pormenorizada de suas próprias misérias e desfalecimentos. Foram esses preciosos autógrafos conservados religiosamente. Já em 1938, o livro Um Apel, Alamur, entregava ao mundo algumas das principais passagens, despertando nas almas o desejo de melhor conhecerem aquilo que apenas presagiavam as páginas dessa discreta biografia. Parece chegar a hora de retomar os cadernos de Josefa e de segui-los passo a passo. Será, sem dúvida, o melhor meio de responder aos desejos do coração de Jesus. Ele anseia por descobrir ao mundo as riquezas do seu amor e de sua misericórdia, que é dar a entender às almas até onde vai sua condescendência, em levar com elas a vida ordinária, a fim de transformá-la em dias de vida divina. Tem sede dessa união que nossas fragilidades humanas não devem interromper. Tem sede, mais ainda, de ensinar às almas a segurança do perdão oferecido incessantemente à sua fraqueza. Se, porém, deseja tão vivamente o amor e a confiança das almas, é para associá-las ao dom total e continuar com elas a sua obra de amor e redenção. Tudo isso se imprimiu dia a dia na vida de Josefa. E não foi para ela mesma que Nosso Senhor a obrigou a escrever com todos os pormenores. Essa exigência, claramente manifestada, só lhe trazia sacrifício, mas queria que muitas almas recolhessem naquelas páginas as lições e os apelos de seu coração. Desde 8 de outubro, dia de seu oferecimento, Josefa encontrou de novo paz e luz. Em nada, aliás, fora modificado seu trabalho cotidiano durante este difícil período. E cada vez Jesus a procurava, achava sempre onde a fixava o dever. Hoje, sexta-feira, 15 de outubro, na meditação, escreve ela, Pedi-lhe um amor forte e corajoso para com Santa Tereza. De repente, apresentou-se a mim com os braços abertos e eu não pude resistir ao atrativo daqueles abraços. Perguntei-lhe por que me amava tanto e entreguei-me a ele. Afim de que faça ou desfaça em mim, segundo sua vontade, disse-me, Tua miséria me atrai. Sem mim, que serias? Quanto menor fores, mais perto de ti ficarei. Não te esqueças e deixa-me fazer o que me agradar. Nesta manhã, ainda antes da comunhão, Josefa, para preparar-se, renova o ato de entrega total de si mesmo à vontade de Deus. Mal acabara, Jesus aparece e diz, Perdoa-te tudo. És o preço do meu sangue e quero servir-me de ti para salvar muitas almas que tão caro me custaram. Dizendo essas palavras, cobriu-me com a chama do seu coração e me deu uma coragem, pois agora não tenho mais medo de sofrer. Meu único desejo é fazer a sua vontade. A Santíssima Virgem vem fortificá-la instantes após. Filha, não é verdade que nunca abandonarás meu filho? Não, minha mãe, nunca? Não tenhas medo de sofrer, pois a força suficiente não te faltará. Pensa, hoje somente para sofrer e amar, a eternidade para gozar. Supliquei-lhe que não me abandonasse e me obtivesse de Jesus a fidelidade. Enfim, pedi-lhe perdão e ela me respondeu, Não temas, minha filha Josefa, entrega-te nas mãos do meu filho e repete-lhe sem cessar. Ó Pai, bom e misericordioso, olha para a vossa filha e a vazeia tão vossa que ela se perca em vosso coração. Ó meu Pai, que meu único desejo seja cumprir sempre vossa Santíssima vontade. Essa oração lhe agradará, pois nada deseja tanto como que nos abandonemos a ele. Assim, consolará seu coração. Nada temas, abandona-te, eu te ajudarei. Parece-me, continua Josefa, que tudo isso me tornou mais corajosa e como me entreguei inteiramente a nosso Senhor, creio que nada mais me importa. A tarde do sábado, 18 de outubro, perguntei-lhe por que me dá tantas graças sem tereu nada que as mereça, ao que me respondeu duramente a adoração quando o vi coroado de espinho. Não te peço que mereças as graças que te faço. O que quero é que as receba. Mostrar-te-ei a escola onde aprenderás essa ciência. Deixa-me agir em ti. Essa escola ia abrir-se para Josefa. Depois, desde o dia seguinte, 17 de outubro, escreve ela. Vi-o como ontem, com o coração todo abrasado e a chaga cada vez maior. Adorei-o com respeito e pedi-lhe que me inflamasse em seu amor. Então encostou minha cabeça ao seu coração, cujo pulsar eu podia ouvir e disse, Eis a escola onde aprenderás a ciência do abandono. É assim que poderei fazer de ti o que desejo. Josefa ensaiava os primeiros passos nessa ciência. É preciso que aprenda a inteira disponibilidade que pouco a pouco deixará ao mestre toda a liberdade. Dois dias se passaram em grande solidão de alma. Comece a indagar se não lhe terá desagradado de qualquer modo. Dizendo essas palavras, encheu-me desse ardente desejo que me dá a compreender que ainda não comecei a amá-lo. Pedi-lhe que me ensinasse ele próprio. Fez-me escutar as pulsações do seu coração. Depois disse, Se está disposta a me ser fiel, derramarei em tua alma a torrente da minha misericórdia e conhecerás o amor que tenho por ti. Mas não esqueça que se te amo é por causa da tua pequenez e não pelos seus méritos. Essa lição de humildade repetir-se-á frequentemente. Enquanto acende no coração de Josefa o ardente desejo de amá-lo, Jesus não cessará de colocá-la em face de sua pequenez e ao mesmo tempo em vista das almas em que tem sede. Hoje, quinta-feira, 21 de outubro, na meditação, escreve ela. Pedi-lhe almas para amá-los. Se quereis amor, Senhor, atrai muitas almas para essa sociedade, pois aqui aprenderão a amar vosso coração. Durante a ação de graças, vi primeiro aquele coração coroado de espinhos envolvido por uma chama que, creio, não é outra coisa senão o amor. Um momento depois, viu a ele estendendo os braços. Disse, sim, Josefa, só quero o amor das almas, mas respondem com ingratidão. Queria acumulá-las de graça. Elas transpassam-me o coração. Chamo-as. Fogem para longe de mim. Se aceitares, tornaste-ei encarregada das almas que me darás por teus sacrifícios e por teu amor. Dizendo essas palavras, de novo, aproximou-me do seu coração. Ouvi-lhes as pulsações que mergulhavam minha alma como em agonia. Depois continuou. Bem sabe que eu te quero vítima do meu amor, mas não te deixarei só. Abandona-te ao meu coração. Desde então, Josefa ouve distintamente as misteriosas palpitações do coração do mestre. São apelos de amor que despedaçam o seu. Entre uma e outra, escreve, Passa-se um momento e minha alma fique em tal agonia que parece ser arrancada. É dor viva e, ao mesmo tempo, desejo de sofrer ainda mais, pois não desejo senão consolar seu coração e ganhar-lhe almas. Jesus lembra-lhe seus planos no sábado, 23 de outubro, repete-lhe. Não te esqueças do que leste em meu coração. Medita-o e não temas. No mesmo dia, de modo tão especialmente seu, ensina-lhe que toda a sua vida deve mover-se no amor como em atmosfera própria. Josefa trabalha na rouparia quando, de repente, apresenta-se Jesus. Mas, na tarefa, urgem. Ela pede licença para ficar no seu posto, desculpando-se dessa liberdade, pois não queria magoar-vos, meu Jesus. Mas ele desapareceu imediatamente. Fiquei um pouco de pena de lhe ter dito aquilo, continua ela. E, então, para consolá-lo, repeti-lhe sem parar minha ternura. À tarde, quando subi ao terceiro andar para fechar a janela de que era encarregada, continuava andando, a dizer seu amor àquele cujo pensamento nunca deixava. De repente, chegando ao corredor de cima, escreve, Viu lá no fundo. Vira o meu encontro. Jesus está rodeado de uma claridade radiosa que ilumina o escuro e longo corredor. Caminha depressa, como que ansioso de se aproximar dela. De onde vens? diz ele. Fechava a janela, Senhor. E para onde vais? Vou acabar, meu Jesus. Não sabes responder, Josefa. Eu não compreendi o que queria dizer. Ele tomou. Eu tenho do amor e vou para o amor, pois que subas ou que desças está sempre no meu coração, que é o abismo do amor. Estou contigo. E desapareceu, mas deixou-me alegria tal que não posso dizer. Essa encantadora história consagrou o corredor do encontro que nos feulandes ficou chamando-se corredor do amor. Mas nessa época, raras são as horas de consolação. Josefa tem que aprender por experiência própria o que é abandono e o que valem as almas. Na terça-feira, 26 de outubro, nota-se a vinda de nosso Senhor no começo da meditação. Estava ele como um desamparado no sofrimento. A coroa de espinhos cercava-lhe a cabeça e fios de sangue escorriam-lhe da face. O coração também ferido e dilacerado. Nada dizia. Ofereci-me a ele e ofereci o amor de todas as almas para consolá-lo. Disse-lhe que desejava esgotar-me de amor por ele e acabei pedindo fogo do seu coração para amá-lo. Filha me disse então Sim, só quero amor. Contempla-me e participa-me no meu sofrimento. Depois desapareceu, deixando minha alma em grande solidão. Quero que consoles meu coração, Josefa. Repete na mesma tarde. Estou tão só. Não, meu Jesus, responde ela. Eu estou aqui. Muito pequena, mas da cabeça aos pés toda vossa. E além disso, tendes muitas almas prontas para tudo, a fim de consolar o vosso coração. Sim, mas tantas me abandonam e tantas se perdem. Venha, aproxima-te do meu coração e partilha da minha dor. Então, ouvi uma palpitação daquele coração. Passou-se um momento depois, outra vez se fez ouvir. E assim contei sete. Jesus disse, Cada pulsação é uma alma que chamo. No dia seguinte, quarta-feira, 27 de outubro, durante a adoração da tarde, veio ele e tornou a dizer. Quero que salves essas almas. Olhe o fogo do meu coração. É desejo que te consumirá de sofrer por elas. Mostrou-me no fundo do coração as sete almas que está chamando. Tu as ganharás com teu sacrifício. Repousa em mim e nada temas. Lerá nosso Senhor na alma de Josefa, o medo sempre presente de que os que a rodeiam percebam qualquer coisa. Enquanto no dia seguinte, quinta-feira, 28 de outubro, durante a ação de graças, ela expõe seus temores, Jesus vem logo como se tivesse pressa em responder. O que te importa, Josefa? Já não te preveni de que serás humilhada? Essa lição de humildade, abandono, fundamento de tudo que ela quer realizar, Jesus não se cansará de repetir. Porém, ela só aprenderá à custa de sofrer e amar. À tarde, aparece-lhe ainda o mesmo doloroso estado que a leva a escrever. Causava compaixão. Olhou-me de tal maneira que não me pude mais queixar, pois compreendi que meu sofrimento é uma sombra do dele. Ao mesmo tempo, vi atrás dele uma fila interminável de almas. E enquanto seu olhar me fitava, disse, Todas essas almas te esperam. Fiz-te escolher, Josefa. Mas se me amares, em verdade, nada temerás. Confiei-lhe de novo o medo de todas essas coisas se descumpram. Continua ela. Que te importa? É assim que glorificarás meu coração. Senhor, é que sou apenas noviça? Bem sei. Mas se me fores fiel, nada disso te prejudicará. Nada temas. Então ofereci-me para o seu serviço, a fim de que disponha de mim como quiser. Sim, farei de ti uma vítima, pois, se és minha esposa, Josefa, deves ser parecida comigo. E não vês como estou? Desde então, não mais o vi. Lições e perdão de todos os dias 29 de outubro a 18 de dezembro de 1920 Buscar-te-ei em teu nada para te unir a mim Nossa Senhora Josefa em 8 de novembro de 1920 O oferecimento de Josefa vai conduzi-la mais adiante no caminho traçado pelo Mestre Mais que nunca nos dias seguintes Experimenta toda coragem e confiança Que lhe pedirá a vontade divina Estou em tal tentação de frieza e confusão Escreve no fim de outubro Parece-me não ter mais nem vocação, nem fé Tão insensível me encontro E em tão grande obscuridade Ofereço meu sofrimento para consolar o coração de Jesus E ganhar-lhe almas Mas até este pensamento me põe debaixo dos olhos Toda a minha vida de infidelidade Ver-me como sou e atrever-me a rezar por outras almas Deixa-me desalentada Parece sim que Nosso Senhor se compraz em abandoná-la Abandono aparente que nada tem de anormal numa vida espiritual Mas que sucedendo-se de repente As familiaridades de amor que a sua alma experimenta A deixam no desamparo A que não está ainda acostumada Reage entretanto E não cessa de afirmar o amor Que se quer manter fiel apesar de tudo Ó meu Deus Escreve Quero consolar vos coração Sem ver, sem sentir Creio em vós e vos amo E além disso seria preciso acrescentar Recorro constantemente a Santíssima Virgem Oito dias se passaram Mas com o tempo aumenta a tentação No sábado 6 de novembro de 1920 Josefa acorda convencida De que tudo é inútil E sua vocação está perdida Tenta multiplicar atos de fé e confiança No meio deste tormento escreveu Só podia repetir as palavras Jesus, Jesus Não me abandoneis Horríveis pensamentos apoderavam-se de minha alma E eu suplicava a Santíssima Virgem Que me detivesse a tempo Se eu não estivesse em estado de comungar Assim passei a meditação Depois a missa Comunguei Mas só podia chamar Jesus em meu socorro e repetir Creio que estás aqui em minha alma Oh meu Deus Sim, creio Sua voz respondeu de súbito Aqui estou No mesmo instante aquietou-se minha alma E logo o vi Trazia coroa de espinhos na cabeça E escorriam-lhe da fronte alguns fios de sangue A chaga estava aberta E as mãos mostravam-me o coração Ó meu Jesus Como me deixais sós E tanto tempo Tão tentada Não ousava aproximar-me Então pegou minha mão na sua E pouco a pouco Não sei como Achei-me perto do seu coração Quando Te deixo fria Disse É porque tomo teu ardor Para aquecer outras almas Quando te abandona a angústia Teu sofrimento desvia a colha da divina Prestes a castigar os pecadores Quanto te parece que não me amas É que me repetes assim como teu amor É quanto mais consolas meu coração Eis o que quero Que estejais pronta Para consolar meu coração Cada vez que precisar de ti Respondi-lhe Que o que mais me atormenta É o medo de ofendê-lo Pois bem sabe Que sofrer pouco me importa Vem, Josefa Não temas Não estás só Não posso abandonar-te Bem sabes Que é loucura de amor Que tenho por ti Quanto mais pequena E humilde fores Mais precisa ser preservada E mais perto de mim Te guardo Diante dessa divina garantia Ela não pôde senão repetir Sinta suas fraquezas Seu coração Seu abandono Supliquei-lhe que me desse as virtudes De que é tanto preciso Principalmente a humildade Interrompeu-me Tenho humildade para teu orgulho Sou tão mole Tão fraca Para sofrer E sou a própria Eu sou a própria força Afinal ofereci-me Sem nada guardar para mim Dizes bem, Josefa Nada para ti Tudo Toda para mim E eu para ti Quando eu te deixar Só em angústias Abraça minha vontade E abandona-te Ao meu amor O mestre do amor Insiste ainda No dia seguinte 7 de novembro Quando Mostrando-se a ela Durante a meditação Repete Diz-me Que me amas É o que mais me consola Respondi Que não quero outra coisa Senão amá-lo E ele somente escreve Para tudo mais Só tenho uma sombrazinha de amor Acrescentou Sim, reserva-me Esse coração Que te dei E não procures Em tudo Senão amor É o que desejo Meu coração Abrazado Quer consumir As almas No ardor Deste amor Ao mesmo tempo Porém Jesus Dá-lhe a conhecer As exigências De tal amor Que deve Pouco a pouco Consumir nela Tudo que a natureza Tem de vivo E imperfeito As mínimas faltas Parecem-lhe Verdadeiras Infidelidades Que lamenta E das quais Não cessa De pedir perdão A tarde de 8 de novembro Uma segunda-feira Enquanto varria a escada Dizia-lhe que pena Me causava um movimento De vivacidade Que tivera pela manhã E que me dava muito remorso Quase embaixo Da escada Viu de repente Diante de mim Seu olhar Me dizia Que queria alguma coisa Acabei de varrer Depois seguiu Até o noviciato Lá Disse-me ele Não te aflijas Exageradamente De tuas quedas Pois de nada Preciso Para fazer de ti Uma santa Quero que não resistas Nunca Ao que eu te peço Deixa-me agir Humilha-te Não quero senão Teu nada Para te unir a mim Tais palavras Iluminam bem o caminho Por onde aprovo O Senhor dirigila A humildade A levará a andar Sempre por ele Com segurança A obediência Traçar-lhe Traçar-lhe-á A linha Logo no dia seguinte Terça-feira Nove de novembro Insiste ainda Se te faço Essas graças É somente Contando com tua Fidelidade E obediência A mim E a tua Madre Que me representa Abandona-te Ao meu amor Repito-te Quero que sejas A vítima Da divina justiça E o alívio Do meu amor Amolar-te-ei Como mais Com flechas De amor Não tenhas medo Estás no fundo Do meu coração Abandona-te E deixa-me Agir A ação divina Continua através De provações Nas quais Josefa Só discerne A própria fraqueza Dez dias Passam-se Depois Deixando-a A braços Com o esforço Laborioso Longo Obscuro Difícil de sustentar Contra tentações De fora E de dentro Entretanto Escreve Na sexta-feira Dezenove De novembro Parece-me Não o ter ofendido No meio De tantos Assaltos Mas Depara-se De novo Este ponto De interrogação A sua alma Delicada Quando Na mesma tarde Estando em adoração Diante do tabernáculo Jesus lhe aparece Com o coração Ferido E rasgado De chagas Ó meu Jesus Sou eu Que vos firo Assim o coração Ele Não me deixou Acabar Não és tu Josefa É a frieza Das almas Que não corresponde Ao meu amor Se soubesses Minha dor De amor E não ser amado Então Seu coração Tornou-se Como um incêndio Eis o que fez O meu coração Teu amor Pois Embora te sintas Frias E penses Não amar É então Que retens Minha justiça Prestes A castigar As almas O único ato De amor Feito na solidão Em que te deixo Repara em grande Númeras Ingratidões De que sou alvo Meu coração Conta esses atos De seu amor E os recolhe Como bálsamo Precioso Toda sua angústia Desaparece Na chama Que brota Da divina chama E a cobre Por um momento Rezei por todas As almas Suplicando-lhes Que muitas O amem E conheçam A bondade Do seu coração Agrada-me Que estejas Assim esfomeada Do meu amor E consumida Em desejos De me ver Amado É só o que Consola meu coração Sim Reza pelas almas Pelas sete Que te confiei Ainda alguns Sacrifícios E breve Voltarão No sábado 20 de novembro Depois da comunhão É como um pobre Que ele vem Mendigar-lhe O amor Muitas pequenas chagas Rasgam-lhe o coração Escreve ela Disse-lhe Josefa Que não farias Para me consolar? Partilha um pouco Da amargura Do meu coração Então Minha alma Ficou como Desamparada Ele estava Sempre ali E pouco a pouco Seu coração Se abrazou E todas as chamas Desapareceram Escuta Disse Quero que me dês Almas Para isso Não te peço Outra coisa Senão amor Em todas as tuas ações Faze tudo Por amor Sofre por amor Trabalha por amor E sobretudo Abandona-te Ao amor Quando te faço Sentir a angústia E a solidão Aceita-a E sofre No amor Quero ver Quero ser Nossa Escreveu Tão atrapalhada A palavra Servir-me Está toda separada Em sílaba Quero servir-me De ti Como do bordão Sobre o qual Se apoia Uma pessoa cansada Quero possuir-te Envolver-se Consumir-te Toda inteira Mas tudo isso Com grande suavidade De modo que Sofrendo Um martírio De amor Deseje sempre Sofrer mais Essas visitas Efetivamente Deixavam Josefa Diante de sofrimentos Que a desnorteiam Às vezes Mas não lhe esgotam A generosidade De alguns dias Para cá Escreve ela Minha alma Está imersa Em uma espécie De temor De Deus E sob o peso De sua justiça Parece Que nunca mais Sairei deste abismo Jesus Entretanto A sustenta E no domingo 21 de novembro Durante a missa Aparece-lhe De repente Venho repousar em ti Pois sou Tão pouco amado Procuro amor E não encontro Senão em gratidão Raras são as almas Que me amam De verdade Perguntei-lhe Se não recebi Algum consolo Nesse noviciato Depois ofereci-lhe Para o consolar O amor Da Santíssima Virgem E aos santos Os de todas As almas Fieis E também O meu Sim Ama-me Josefa E não te canses De morre repetir Ela responde Com todo o coração A ordem Do mestre E apesar Da obscuridade Em que mergulha A vontade divina Tentei Escreve No dia seguinte Repetir-lhe De toda minha alma Eu vos amo Ao meu Jesus Eu também Respondeu ele De repente Na meditação Estava sem luz Em torno de si E como um pobre Fiquei em silêncio Mas como ele Me olhava Com tristeza Atrevi-me a falar E disse Sobretudo Meu desejo Ardente De consolá-lo Sim Hoje Deves Consolar-me E para que Não me esqueças Um só instante Ficarei a seu lado No fim da meditação Como ele Não se ia Eu disse Agora senhor Tenho que ir Varrer Mas bem sabês Que tudo o que faço É unicamente Por vosso amor Duas vezes ainda Durante o trabalho Perguntou Se o amava Repete A miúdo Para suprir O esquecimento De tantas almas Aquela segunda-feira 22 de novembro Passou-se toda inteira Na divina companhia Ele sempre ali Escreve Josefa Sem nos separarmos Um só instante De tempos a tempos A detém No meio da tarefa Enquanto ela Varre o antigo Claustro Do velho mosteiro Forrado De ladrilhos Primitivos Por que estás Fazendo isso? Pergunta E para alegrar-se Com a resposta Que já sabe De antemão Mas que espera Que ele repita Venho Porque vos amo Verdes Todos os ladrilhos Deste corredor Tantos são Tantas vezes Vos digo Que eu amo Apelo ao amor Apelo ao amor Mensagem do coração De Jesus ao mundo E a sua mensageira Josefa Menendez Mais tarde Quando vai buscar Carvão no jardim O que está fazendo? Senhor Esforço-me Para provar meu amor Minhas pequeninas coisas Ele continuou Há muitas almas Que julgam Que o amor Consiste somente Em dizer Eu vos amo Oh meu Deus Não O amor É suave Age Porque ama E faz tudo Amando Quero que me ames Desse modo No trabalho Como no repouso Na oração E no consolo Como na mágoa E na humilhação Provando-me Sem cessar Este amor Com tuas obras Pois é isso O amor Se as almas Compreendessem Como se Adiantariam Na perfeição E como me Consolariam O coração O julgo Desta Presença divina Inquieta Josefa Principalmente Quando está Entre as irmãs Parece-lhe Às vezes Não poder Mais manter A necessária Atenção Ao trabalho Em face A majestade De Deus Que a empolga Oh meu Deus Escreve Que irá acontecer Tenho medo De esquecer Tudo Um pouco Antes Do meio Dia Pedi-lhe Que se fosse Pois precisava Servir As meninas No refeitório Mas Senhor Não vos Esquecerei Mesmo assim Jesus Respondeu Vai dizer A madre Que estou Contigo E pergunta Que deves Vamos fazer Vamos Vamos Docilmente Tarde Prossegue Ele Se compraz Nesses Nesses favores Mas Os teme E receia Não pode Escondê-los Em torno De si Como terminará Tudo isso Senhor Diz ela Bem vezes Como custa Prestar atenção A qualquer coisa Fora de vós E dentro Em pouco Percebê-lo Escuta Josefa Se uma Criancinha Se encontra Diante De uma Íngreme Ladeira Para subir Mas está Com seu Pai Deixá-la Acair Essas palavras Me deram Muita Confiança E me Abandonei De novo A sua Vontade A tarde Jesus Que não A deixara Um só Instante Acaba As lições Do dia Apresentando-lhe Durante A adoração Na capela O que Hoje Me consolou Diz ele Foi Que não Me deixaste Só E que Me agrada E o que Me agrada Em ti É tua Pequenez Assim Deves Ter-me Sempre Presente E quanto Mais Pequena E miserável Te vires Tanto Mais Podes Ficar Cerca Certa De que Estou Contente Contigo Então Pondo a mão Sobre a minha Cabeça Continuou Josefa Acrescentou Não Esqueças Que serei O divino Tormento Do seu ser E que és A vítima Do meu amor Mas sou teu Amparo E enquanto Fores fiel Não te Abandonarei Depois Desapareceu Entretanto Nosso Senhor Não lhe permite Deter-se Em si Mesma A presença Habitual Com que A favorece Não tem Outro Fim Nos planos Divino Senão O de Malear O instrumento E adaptá-lo A mão Para que O quer Utilizar Para a salvação Do mundo Outra vez Mais Deverá Ele Ocupar-se Das almas No dia seguinte Escreve Na terça-feira 23 de novembro Pedir-lhe Que desse A todas As irmãs Assim como Me dá A alegria De estar No seu Serviço No mesmo Instante Veio E me Disse Está satisfeita Mesmo Sofrendo Sim Senhor Porque É por Vós Queres Carregar O fardo De outras Almas Sim Senhor Contando Que Vos Amo Pois Bem Tu sofrerás Porque És vítima De meu Amor Mas No amor Na paz E na alegria Sempre em tudo Foi por esse Tempo Que nosso Senhor Lhe disse Unirei A tua Fidelidade De Muitas Almas E pela Primeira Vez Sempre Tendo em Vista As Almas Vai Lhes Parte Dá-lhes Parte Nas Dores De Sua Coroa De Espinhos Eu Estava Na Capelinha Do Santo Stanislau Escreve Na Sexta Feira 26 De Novembro Pedia Me Ele Que Eu Consolasse E Eu Procurava O Que Fazer Para Isso Deixar Te Em Um Momento Minha Coroa Josefa E Verás O Que É Um Sofrimento Neste Instante Senti Minha Cabeça Como Que Cercada De Espinhos Que Se Enterravam Profundamente Muitas Vezes Repete-se Aquela Dor Tão Grande Que Ia Quase A Deixar-me Mas Ele Diz Quase A Queixar-me Mas Ele Diz Não Te Queixes Deste Sofrimento Pois Nada Te Aliviará É Uma Participação No Meu Desde Então A Coroa De Espinhos Entra Na Vida Reparadora De Josefa Ora Será O Testemunho De Sua União Com Jesus Crucificado Ora A Parte De Sofrimento Confiada A Seu Amor Ora O Sinal Do Perdão Longamente Desejado Em Outras Épocas Não Lhe Deixará Fronte Sofrimento Misterioso Pela Dolorosa Misterioso Aliás Do Qual Não Trará Marca Visível Medir Se Liar Intensamente Pela Palidez Extrema Do Rosto E Pela Dolorosa Expressão Nos Olhos A Cabeça Inclinada Para A Frente Não Encontrará Repouso Dia e Noite E Ninguém Poderá Aliviá-la Do Peso Daquela Doa É Assim Que Ela Continua O Aprendizado Da Obra Da Redenção Para Qual Fora Escolhida Jesus Revela Lhe Pouco A Pouco A Solicitude Do Seu Coração A Procura Das Ovelhas Desgarradas Com Aquela Bondade Que Nunca Se Enfada Pelos Fins De Novembro Confia-lhe Uma Alma A Propósito Da Qual Ela Escreve No Domingo 28 De Novembro Ontem Veio Ele A Rouparia Onde Eu Trabalhava Com Coração Ferido E O Rosto Como O Do E Com Esse Omo Até Que Aquela Alma Torne A Mim Disse Virei Para Te Pedir O Amor Que Ela Me Recusa Por Volta De Uma Por Volta De Uma E Meia Acompanhei-o Ao Dormitório Ao Lugar Onde Está Minha Cama E O Adorei Com Muito Respeito Para Que Melhor Compreendas Minha Dor Partiei Participar Nela Então Minha Alma Foi Tomada De Angústia Jesus Ficava Ali Com Coração Dilacerado E O Rosto Triste Nada Dizia Consoleio Como Pude Quando Partia Tu Me Repousastes Diz Porque Me Destes Amor Na Segunda Feira 29 Escreve Ela Ele Me Disse Durante A Oração Deixo-te Minha Coroa De Espinhos E Oferece-me As A dor Por Aquela Alma Se Ela Tardar A Vir Nós Dois Uniremos Nosso Ardente Desejo De Sua Volta Assim Meu Coração Será Consolado Mas Ao Mesmo Tempo Que Nosso Senhor Lhe Transmite O Ardor Com Que Espera As Almas Dá-lhe A Experimentar Em Si Mesma A Longaminidade Do Coração Sagrado Ela Ela Conhece A Própria Fraqueza E Quão Facilmente É Vulnerável As Menores Sugestões Da Tentação Se O Mestre Abandona As Próprias Forças Não Posso Exprimir O Que Sofro Continua Ela No Dia 29 De Novembro Minha Alma Parece Longe Dele Meu Corpo Esgotado E Sem Coragem Pergunta Ao Mestre O Que Quer Fazer Dela Neste Estado De Impotência E Aflição O Que Quero Responde É Que Vivas Tão Unida Ao Meu Coração Que Nada Seja Capaz De Te Afastar Dele E Solicitando Lhe Sempre Mais Generosidade Quero Repousar Em Ti Diz Não Me Recuses O Que Me Pertence Eu Que Tenho Tanto Medo De Não Ter Mais Tempo De Trabalhar Confessa Josefa Diz Mas Senhor Vou Ficar Atrasada No Meu Serviço Não Sabe Que Sou O Dono Do Teu Coração E De Todo Teu Ser Sabelo Há Suficientemente Ela Se Furta Ao Apelo E Jesus Desaparece Muitas Resistências Contra Esse Caminho Extraordinário Exigirão Múltiplas Renovações De Perdão Somente Através De Incessante Luta Aprenderá Pouco A Pouco A Ciência Do Abandono Seu Apego A Vida Comum Permanecerá Até O Fim Como Fonte De Repugnâncias E Tentações O Mestre Deixe-lhe Matéria De Combate Para Ter O Que Parece A Alegria De Lhe Descobrir Cada Vez Mais Sua Incansável Misericórdia Não Não Ouvi Mais Mas Não Posso Viver Sem Ele E Desde Que Partiu Não Cesso De Pedir Perdão Escreve Ela Ontem 3 De Dezembro Depois Do Trabalho Estive Um Instante Na Tribuna Diante Do Santíssimo Sacramento Exposto Ó Meu Jesus Não Mereço Ver Vos Mas Dá-me Alguma Prova Do Vosso Perdão Fiquei Sem Dizer Nada De Repente Todas As Tentações Destes Últimos Dias Desapareceram E Sentia Em torno Da Cabeça A Coroa De Espinhos A Este Sinal Prenúncio Do Perdão Divino Ia Seguir-se Uma Das Incomparáveis Provas De Bondade E Confiança De Que Foi Semeada A Vida De José E Que Por Si Só Revelam O Coração De Jesus No Dia Seguinte Sábado 4 De Dezembro Depois Da Santa Comunhão Apresentou-se A Mim Como Um Pai Que Espera A Filha Vem Diz-me Todos Os Teus Receios E Mostra-me O Coração Se Se Sabe Sofrer Vem Cá Se Temes Ser Humilhada Vem Cá Se Tens Medo Aproxima-te Mais Ainda De Mim Diz-lhe Como Essas Graças Me Amedrontam Porque Não As Mereço Eu Sei Que Não As Merece Mas O Que Quero É Que As Receba Josefa Explica A Tristeza De Sua Alma Pois Quando Mais Conheço Sua Bondade Continua Ela Tanto Mais Pena Tenho De Ver O Que Sou Para Com Ele Aproximando-me Do Coração Ele Disse Quando Uma Criancinha Vira As Costas Ao Pai Este Não Se Ofende Vem Pois Repousa No Meu Coração E Ela Lhe Lembra A Alma Que Ele Lhe Confiara Havia Alguns Dias E Que Ela Não Podia Esquecer Sofrer Ainda Por Ela Disse Ele Já Se Está Aproximando De Mim Encheia De Admiração E De Desejo Tanta Bondade Compassiva Quisera Corresponder E Lastima Amargamente Sua Impotência E O Que Chama Sua Ingratidão Mas A Santíssima Virgem Está Perto Para Reconfortá-la Veio Escreve Na Segunda Feira Seis De Dezembro Enquanto Eu Estava Na Meditação Pedindo A Nosso Senhor Seu Perdão E Seu Amor Filha Disse Ela Não Te Entristezas Assim Não Sabes O Que É Jesus Para Ti É Bom Que Sofras No Silêncio Mas Sem Angústia Que Ames Muito Mas Sem Olhares Se Amas E Sem Saberes Que Ama Se Caíres Não Te Aflijas Demais Nós Dois Estamos Aqui Para Te Levantar E Eu Nunca Te Abandono Expliquei-lhe Que Meu Maior Sofrimento É Não Poder Seguir Em Tudo A Vida Comum Tenho Medo Principalmente De Ser Notado Em Alguma Coisa Não Esqueças Que É O Que É Para As Almas Seu Inimigo Está Tão Escarneçado Em Te Fazer Voltar Atrás É Porque Vê Em Ti Como Um Rio Que No Seu Curso Arrastará As Almas A Jesus Pedir Que Me Abençoasse E Não Me Deixasse Só Pois Bem Vê Como Sou Fraca Sim Abençoe Te E Te Amo No Dia Seguinte Terça-feira Sete De De Dezembro Aquela Mãe Boníssima Voltou Ainda Se Queres Consolar Jesus Vou Dizer-te O Que Lhe Agrada Oferecerás Tudo Pelas Almas Sem Nenhum Interesse Pessoal Mas Unicamente Pela Glória Do Seu Coração E Acrescenta Especificando O Esforço A Fazer Até Que Eu Te Diga Que Basta Recitará Todos Os Dias Nove Ave Marias Com Os Braços Em Cruz Faloá Humilhando Te Reconhecendo Teu Nada Mas Ao Mesmo Tempo Adorarás A Vontade Divina E Deixarás Toda Liberdade Do Teu Criador Afim De Que Faça De Ti O Que Quiser Confia Em Seu Coração E Em Mim Que Sou Tua Mãe Nosso Senhor Alguns Instantes Depois Afirma Ainda Outra Vez Os Direitos Que Sua Mãe Acaba De Citar E Relembra Josefa Seus Designos Sobre Ela Durante A Ação De Graça Cobriu-me Com A Chama Do Seu Coração Dizendo Desejo Que Me Verdade Para Estabelecer Uma Corrente Entre O Meu Coração E O Teu De Tal Modo Que Fiques Em Mim Sem Viveres Em Nada Para Ti Mesma Ficou Um Momento Em Silêncio Consumindo Minha Alma No Ardor Daquela Chama Depois Acrescentou Quero Que Me Ajudes Com Tua Pequenez E Tua Miséria A Arrebatar As Almas Que O Inimigo Quer Devorar Pelo Meio Dia Apareceu Com A Face Radiante Vem Repousa E Saboreia A A Alegria Do Meu Coração Mais Uma Alma Voltou A Mim E Assim Através Dessa Sucessão De Lutas Obscuridades Humildes Esforços Nosso Senhor A Reanima Mostrando-lhe Que O Amor Sabe Tirar Partido De Nossos Combates A Festa Da Imaculada Conceição Está Próxima Este Dia Não Pode Surgir Sem Que A Santíssima Virgem O Ilumine Com Sua Presença Parece Que Ela Tem Pressa Pois Desde Aurora Aparece A Filha Filha Não Temos Nunca Nem Os Sofrimentos Nem Os Sacrifícios Diz Ela Os Caminhos De Deus São Assim Se Quiser Saia Vitoriosa Dos Assaltos Do Inimigo Recomendo Te Duas Coisas Primeiramente Humilhar Te Pois Nada És E Nada Mereces Tudo É Graça De Teu Deus Segundo Quando Te Sentires Abandonada Cercada De Tentações Quando Tua Alma Estiver Fria E Sem Forças Para Combater Não Deixes Nunca A Prece Reza Reza Humildade E Confiança E Vai Logo Abrir Teu Coração Aquela Que Meu Filho Te Deu Por Mãe Na Terra Crê Minha Filha Assim Não Não Te Enganarás Recebe Minha Benção Bem Sabes Que Sou Tua Mãe Estes Conselhos Maternos Bem Presagiam A proximidade De Maior Provação E Da Trama Do Demônio Contra Os Planos De Deus Mas É Preciso Que Josefa Se Fortaleça Na Luta Cotidiana E Será A Santíssima Virgem Que Virá Ajudá-la Na Sexta Feira 10 De Dezembro Depois Da Comunhão Traz-lhe A Coroa De Espinhos Penhor Das Predileções De Seu Filho Olha Diz Ela Eu Sou Eu Que Trago Para Que Te Sejas Mais Suave Ela Própria Me Enfiou Na Cabeça Escreve Josefa Que Ele Diz Quanto Receia Essas Graças Se Recusares Filha Esporte As A Perdição Se Aceitares Sofrerás Mas Nunca Te Faltará Força Eu Não Te Abandonarei Pois Sou Tua Mãe E Nós Dois Te Ajudaremos Logo No Dia Seguinte 11 De Dezembro Nosso Senhor Pede-lhe Nova Prova De Amor Hoje Diz Ele Durante Ação De Graças Quero Aprisionar Te No Meu Coração E Alcançando-a Pouco Depois Quando Varre o Dormitório Das Meninas Quando Eu Te Chamar Disse Ele Deixa Tudo Segui-o Perto Do Noviciato Quero Ser Teu Tormento Josefa Tu Tu Serás Meu Repouso Sou Como Um Viajante Que Caminha E Procura De Tempos Em Tempos Um Abrigo Para Descansar És Tu O Abrigo Mas Mal Ousa Formular O Receio Habitual Mas Senhor Que Acontecerá Se Não Me Deixares Trabalhar Jesus Responde Com A Grande Lição De Abandono Que Te Importa Se Estás No Meu Coração Depois Penetrando No Com Olhar No Mais Íntimo Da Alma Que Vê Acabrunhada Pela Dor Lembra Te Do Que Sofri Na Minha Paixão E Tudo Por Ti A Única Coisa Necessária É Que Me Seja Fiel Ela A Mantenha Assim Prostrada Ele A Mantenha Assim Prostrada Seus Pés Até Que Tenha Consentimento Na Sua Vontade Levanta Te E Trabalha Diz Então Ficarei Perto De Ti Depois Acrescenta Olha O Fogo Do Meu Coração Há Entretanto Almas Tão Geladas Que Essa Chama Não Basta Para Aquecê-las Perguntei Como Pode ser Que Elas Não Se Abrase No Contato Com Seu Coração E Que Não Se Aproximam Responde Respondeu Então Então Solenidade Então Com Solenidade Que imprime No fundo Da Alma Cada Palavra Jesus Descobre O segredo Da Generosidade Total O Amor O amor Em breve seu amor, logo no dia seguinte, sábado 18 de dezembro, revela-lhe o trabalho profundo executado durante o sofrimento. Depois da comunhão aparece sobre o coração, repousam três almas, vias como crianças pequeninas que se agasalham com o braço direito. Que te importa sofrer diante disso? Disse, não compreendi bem e então continuou, sirva-me de tua miséria para salvar as almas, Josefa, vê o preço dos teus sofrimentos e mostra as três almas reclinadas sobre o seu coração. Quero que sejas vítima deste coração, continuou ele, nada me recuses, consola-me cada vez que precisar e lembrar-te de que nada tenho poupado para te provar meu amor. Depois de tais palavras, só faltava a Josefa a mão de sua mãe do céu para orientá-la definitivamente naquela generosidade que nada recusa e nada se poupa pelas almas. Filha do meu coração, disse ela aparecendo instantes após, nada recuses a meu filho, suplico-te. Não somente tua felicidade, mas a ti muitas almas dependem de tua generosidade. Se fores fiel e se te abandonares, muitas almas aproveitarão dos teus sofrimentos. Se soubesse o que vale uma alma, repito-te, és indigna de tantas graças. É verdade, mas se Deus quer serviço de tua pequenez, tem direitos de te hesitar? Pedir-lhe a benção. Ela pôs a mão sobre a minha cabeça e partiu. Apelo das almas, 19 de dezembro de 1925 a 26 de janeiro de 1921. Quero servir-me do teu sofrimento para a salvação de muitas almas. Nosso Senhor é Josefa em 25 de janeiro de 1921. Há já cinco meses que revestiu Josefa o santo hábito. Nosso Senhor lhe trabalhou a alma incessantemente para torná-la maleável sobre sua ação. Mostrou-lhe o eco redentor de seus sofrimentos e combates e também a repercussão de sua fidelidade sobre a salvação das almas. De hora em diante, caminhará ela sob essa dupla luz e entrará mais além nos interesses do coração de Jesus. No domingo 19 de dezembro pela manhã, ouvi tão conhecida voz do mestre. Josefa, olha em volta e não o vendo, continua a tarefa. Chegando, porém, ao pé da escada próxima à capela, senti-me atraída, diz, e subiu ao noviciado. Lá estava ele. Do coração jorrava uma torrente de água. É a correnteza do amor, Josefa, pois teu martírio será de amor. Ela que não tem outra ambição senão amá-lo e torná-lo amado, exclama, ó meu Deus, para vos ganhar almas não recusarei mais. Sofrerei quanto for preciso, contanto que não me deixes nunca sair do vosso divino coração. É assim que me consolas, respondeu ele com ardor. Não espero de ti outra coisa. Se és pobre, sou rico. Se és fraca, sou a própria força. O que te peço é que nada me recuses. Eu te defenderei, te levantarei. Nunca te deixarei só. Abandona-te e farei tudo. Depois, atraindo-me ao coração. Já que estás pronta para sofrer, soframos juntos. Pouco importa sua pequenez. Sou eu que te sustentarei. Então, todo o seu ser fica mergulhado em dor. Mas Jesus, fiel à promessa, fortalece-a, reanima-lhe a coragem e lembra que ela está unida à divina oblação. Está sofrendo na alma e no corpo, diz ele. Porque és vítima tanto de minha alma quanto do meu corpo. Como não sofrerás em teu coração se te escolhi para vítima do coração? E colocando-a diante das almas. Escuta as pulsações deste coração. É pelas almas que estou chamando. Espero-as. Chamo-as de novo e, enquanto não responderem, esperá-la eis contigo. Sofreremos, porém. Elas voltarão. Voltarão breve. Prolonga-se durante todo o dia a participação na oblação e na espera do coração de Jesus. À tarde, Jesus traz a coroa, penhor da divina fidelidade, que a amparará sempre e pondo-la na cabeça. Quando dois esposos se amam de verdade, diz, um não pode sofrer sem o outro, mas não te esqueças de que sou tua força. Assim, a união vai se estreitando nessa comunidade de sofrimento. No Senhor, não fica muito tempo sem reiterar seus desejos e, frequentemente, no meio do trabalho, vem surpreender Josefa. Estava eu no dormitório fazendo as camas das meninas e repetindo-lhe que eu amo. Escreve em 21 de dezembro, terça-feira. De repente, ele veio buscar-me com o rosto todo ensanguentado. Vem, preciso de ti. Ela subiu a pequena marçada onde se acha sua cama. Jesus a esperava. Como na véspera uma torrente escapa-se-lhe da chaga. Ele a conserva em silêncio algum tempo perto de si. Depois, aproximando-a do coração, ele comunica um pouco de sua angústia e de sua dor. Chamei, chamarei ainda aquelas almas, diz afinal. E não nos cansaremos de esperá-las. Meu coração está tão dolorosamente ferido pela perda das almas, principalmente quando são minhas escolhidas. Josefa reza e sofre por longo tempo com Jesus. Depois, recolhe essas graves palavras que são uma ordem de amor. Quero que hoje te ofereças como vítima e que todo o teu ser sofra para me ganhar aquelas almas. Humilha-te e pede perdão. Estou contigo. Então, envolvendo-a no fogo do seu coração, acrescenta. Coragem. Sofrer é o melhor dom que te posso fazer, pois é o caminho que escolhi para mim. Parece que ela compreender o valor deste dom e aqui já se calcula o progresso efetuado desde o dia em que nosso Senhor lhe pergunta. Amas-me? E agora pode dizer. Queres sofrer? No dia seguinte, quarta-feira, 22 de dezembro, escreve ela. Depois da comunhão, vi-o com as mãos atadas e a cabeça coroada de espinhos. Gotas de sangue caíam-lhe do coração por uma pequena ferida. Outras escorriam-lhe da chaga. Olhe em que estado me encontro, Josefa. Queres sofrer? Sim, quero, Senhor. Toma a coroa e, se queres desatar minhas mãos, procura hoje o que te custar e mortificar e multiplica por mim atos de amor. Se as almas conhecessem este segredo, como se tornariam outras? Como estariam mortas a si mesmas e como consolariam o meu coração? A tarde voltou, continuou ela. As mãos estavam desatadas e não havia mais traços de sangue em seu rosto. Aproximou-me do coração e disse, A única coisa que peço, escreve ela, é fidelidade e coragem, pois não quero gozar sobre a terra. Jesus responde a sua prece, Nem eu te peço senão uma coisa, amor e abandono. E explicando o que entende por esse desejo. Quero que sejas com um recipiente vazio que eu me encarregarei de encher. Deixa teu Criador encarregar-se da sua criatura. Quanto a ti, não guardes medida. Na mesma tarde, estamos em 24 de dezembro, que ele lembra a razão desse amor sem medida, com o qual quer contar. Estava eu na rouparia e ouvia a voz, Josefa, minha esposa. Eu não ouvia, mas disse, Que queres, Senhor? Ele não respondeu. Pouco depois, na capela, durante a adoração, chamou-me outra vez. Josefa, minha esposa. Senhor, por que me chamais esposa, se não sou mais que noviça? Não te lembras do dia em que te escolhi e que me escolhestes? Naquele dia, tive compaixão da tua pequenez. Não quis deixar-te sozinha e fizemos aliança para sempre. Eis por que não terás outro amor senão o do meu coração. Eu te pedirei e darei o que a provér. Tu, porém, não me resistas nunca. Essa divina escolha vai confirmar-se na noite de Natal, onde, pela primeira vez, Josefa ouve o apelo que, em sua hora semelhante, conduziu os pastores ao presépio. Como eles, é nos braços de sua mãe que contempla aquele pequenino. Durante a missa de meia-noite, escreve no sábado 25 de dezembro, estava no meio da capela para ir à Santa Missa, quando vi a Santíssima Virgem vindo no meu encontro. Trazia nos braços o menino Jesus, coberto por um véu branco, que ela retirou logo que comunguei. Estava vestido com uma camisinha branca e tinha as mãozinhas cruzadas sobre o peito. Depois não o vi mais. Quando cheguei ao meu lugar, a Santíssima Virgem de novo se aproximou bem perto. Levantou um pouquinho o menino que trazia deitado nos braços. O menino Jesus abriu os seus e acariciou a mãe. Depois, com a mãozinha direita, parecia pedir a minha e eu lhe dei. Agarrou o meu dedo e o apertou na mão. Um delicioso perfume, não sei de que, os envolvia ambos. A Santíssima Virgem sofria e disse, Filha, beija os pés daquele que é teu Deus e que será teu companheiro inseparável, se não repelires. Nada temas, aproxima-te, ele é todo amor. Beijei-lhe os pezinhos, ele me olhou, depois cruzou os bracinhos sobre o peito. Então, a Santíssima Virgem o cobriu com o véu, olhou-me e pedi-lhe a bênção. Deu-me com a mão sobre a minha cabeça e desapareceu. Desta vez, explica Josefa, que nunca perde o instinto de costureira. A Santíssima Virgem estava vestida com uma túnica branca de um manto rosa pálido e o véu também rosa, mas de um pano mais fino. A camisinha do menino Jesus era de um tecido que eu não conheço. Era leve como espuma. Ele tinha em volta da cabecinha uma auréola de luz e a Santíssima Virgem também. A irradiação da festa do Natal estende-se sobre os dias seguintes e depois de tê-la associado às suas dores redentoras, Jesus fala participar na sua alegria de salvador. Logo na manhã seguinte, aparece-lhe radiante de beleza, tendo apoiados sobre o coração as duas almas que tão longa e ardentemente esperava e chamava. Ó minha esposa, disse, salvamo-las. Teus sofrimentos consolaram meu coração. Espera ainda outra prova das predileções daquele coração sagrado. A data de 27 de dezembro duas vezes lhe marcará a curta vida religiosa de cunho particular. É um parentesco de graça com São João, o discípulo predileto, cujas celestes visitas não tardarão. Varia pouco a forma de seus relatórios. Ela nota naquele dia, segunda-feira, 27 de dezembro de 1920, a prece que repete sem cessar. Depois da comunhão, pedia amor. Prece a qual Jesus responde sempre, mesmo na obscuridade da fé. Mas hoje apraza ao mestre do amor dar-lhe disso uma prova, acumulando-a extraordinariamente. Jesus veio, narra ela simplesmente. Ele não sabia como olhar para ele, porque não ousou fitar-lhe o rosto. Ele me atraiu a si e ouvi bater o seu coração. Então, entrei como que num sono que não sei bem explicar. Vi primeiro uma luz muito viva, mas que não cansa a vista, e um espaço imenso cuja estrada era pequenina. Ali parece que todos os sentidos encontram delícias, enquanto a alma se acha envolvida por Deus. Creio que fico perdida nele, embriagada por ele. Encontrava-me, como da primeira vez, no dia 5 de junho, a chaga do seu coração. Nada me disse ele. Minha filha, entretanto, nunca foi mais inundada de felicidade. Depois tudo desapareceu. Sem transição, acrescenta. Na mesma tarde, Jesus me deixou só. Será ainda preciso pôr em evidência o método divino pelo qual nosso Senhor a desapega bruscamente desses gozos sobrenaturais e puros? São apenas aqui na terra, como um relâmpago destinado a iluminar, por um instante, o caminho abrupto que eleva aos cumes. No dia seguinte, continua ela, Minha alma se achava tão fria e árida que precisava de grande esforço para dizer algumas palavras a nosso Senhor. Tentava, além disso, multiplicar atos de amor e de confiança, mas em breve não pude mais dominar as tentações que oprimiam minha alma. E relata humildemente em todos os pormenores os combates no meio dos quais parece que sua coragem vai sucumbir. E com efeito, embora os assaltos do demônio não variem quanto ao objeto, pois todos se dirigem contra sua vocação, tomando, entretanto, proporções tais que Josefa fica abalada. Passei assim, do dia 27 de dezembro ao dia 9 de janeiro, continuou ela, sofrendo mais do que posso dizer. Quando acordei nessa manhã, meu primeiro pensamento foi que não podia continuar semelhante luta. A meditação se passou em angústia inexprimível. Entretanto, apesar de sua aflição, procura sempre força na obediência, única coisa que a pode defender. E com fidelidade comovente, tenta seguir os conselhos que a desejariam aliviar, aguardando-a para Deus. Desculpa, aguardando-a para Deus. Prometi a nosso Senhor, escreve-la, fazer hoje muitos atos de humildade para trair sobre mim sua misericórdia. E na missa, no momento da consagração, repeti meu ato de oferecimento com todo o fervor que pude. De repente, antes da elevação do cálice, vi Jesus com a face cheia de bondade, o coração muito ardente. Prostrei-me para pedir seu perdão e humilhar-me diante dele. O amor não se cansa de perdoar, disse. E com inigualável compaixão continuou. Mas tu não me ofendeste, Josefa. Como dizem, os cegos tropeçam. Vem, aproxima-te de meu coração e descansa nele. Se pudesses compreender quanto me consolastes nesses dias, eu te trazia tão perto do coração que não podias cair senão nele. E perguntando-lhe, ela, por que permitia tal noite e tais tentações? Parece-me que nada vês e que estás caindo no precipício, respondeu. Mas que necessidade tens de ver se és guiada? O que é preciso é que te esqueças a ti mesma, que te abandones e não resista a meus planos. Graças aos atos que fizestes através do meu sofrimento, muitas daquelas almas que verás mais tarde se aproximaram do meu coração. Estavam longe, muito longe mesmo. Aproximaram-se e em breve virão a mim. Expliquei-lhe que quando estou assim tentada, isolada, procuro-o por todos os lados e não o encontro em lugar nenhum. Nosso Senhor fala das almas pelas quais lhe fizeram ouvir as pulsações do coração no dia 19 procedente. Quando não me encontrares em lugar nenhum, procura-me perto da tua madre. Abandona-te a ela, pois é quem te conduz a mim. Para isso foi que tadei e fica sabendo que se fizeres o que te mandar, me agradarás tanto quanto se ofenderes a mim diretamente. Ama, sofre e obedece. Assim poderei realizar em ti meus desígnios. Naquela mesma tarde, em deliciosa lição de coisas, como lhe apraz dar as almas simples. Nosso Senhor renova-lhe as recomendações mais caras ao seu coração. Enquanto ela reza diante do Sacrário, parece-lhe, trazendo na mão direita, escreve-lhe uma correntinha de brilhantes que reunia três chaves pequeninas, douradas e muito bonitas. Olha, diz ele, uma, duas, três, são de ouro. Sabe o que representam essas chaves? Cada uma guarda um tesouro dos quais quero que te apoderes. O primeiro dos tesouros é um grande abandono. Há tudo o que eu te pedir, direta ou indiretamente, confiando sem cessar na bondade do meu coração que toma sempre cuidado de ti. Assim repararás o orgulho de tantas almas que duvidam do meu amor. O segundo destes tesouros é uma humildade profunda que consistirá em reconheceres que não és nada, em te abaixares diante de todas as irmãs e quando eu te disser impedires também a tua madre que te humilhe. Repararás assim o orgulho de muitas almas. O terceiro é o tesouro de uma grande mortificação em tuas palavras e ações. Quero que te mortifiques corporalmente tanto quanto a obediência te permitir e que recebas com verdadeiro desejo os sofrimentos que eu mesmo te enviar. Assim repararás a imortificação de grande número de almas e me consolarás de algum modo pelas ofensas que me causam tantos pecados da sensualidade e tantos prazeres maus. Enfim, a correntinha que prende as três chaves é o amor ardente e generoso que te ajudará a viver abandonada e entregue humilde e mortificada. Que lembrança imperecível guardou sempre Josefa das chavezinhas simbólicas. Nosso Senhor mais que de uma vez ainda empregará com ela essas comparações muito simples que se encontram em profusão no seu evangelho e sobre as quais se escondem os mais profundos ensinamentos. As horas de repouso espaçam-se porém de mais a mais. Desde essa época já aparecem raras e breves. Jesus não cessa de relembrar a Josefa as almas que lhe confiara havia um mês. Estão esperando seus esforços para se desapegarem de si mesmas e se entregarem definitivamente a ele. este grande trabalho na vida de Josefa deverá ultrapassar todos os outros. Não te canses de sofrer repete se soubesses quanto o sofrimento aproveita a alma e não demorará com efeito a exigir dela os sofrimentos dos sofrimentos que ela já conhece e cuja experiência se renovará tão frequentemente. De novo levanta-se em sua alma a violenta tempestade de dúvidas e obsessões. Não lhe peço que me tire esta dor escreve ela mas que me dê forças. Seus relatórios então tornam-se mais longos e circuncidados como se encontrasse alívio em nada esconder de seus desfalecimentos e suas fraquezas. a sexta-feira 21 de janeiro de 1921 foi um daqueles dias tremendo como muitos outros de sua vida testemunharam-nos suas notas não posso mais rezar e se alguns gritos escapam ainda do meu coração ou de Jesus era para dizer Senhor para que me chamastes aqui e não poderei permanecer fiel se não poderei permanecer fiel no dia seguinte quando a madre me levou a sua cela escreve ela dirigindo-se a madre assistente perguntou-me onde estava o meu amor pareceu-me a essas palavras que me arrancavam a alma porque mesmo nos momentos mais violentos a única coisa que temo é deixar de amá-lo então resolvi obedecer a madre custasse o que custasse e embora a tentação continuasse igualmente forte eu tinha entretanto alguma luz dois dias se escoaram ainda no meio dos mais dos quais era difícil mesmo para quem a seguia de perto medir a aflição daquela alma mas como a tempestade surge de repente tudo devastando a sua passagem e desaparece no horizonte tão rápido como veio com o mesmo imprevisto as tentações precipitam-se em borroscada passam e fogem no céu de josefa na segunda-feira 24 de janeiro escreve durante o dia todo supliquei a santíssima virgem que me libertasse de repente durante a adoração da tarde achei-me em grande paz essa paz súbita é sempre na sua vida militante o prenúncio de maria a santíssima virgem ali está sorrindo com maternal bondade e trazendo nas mãos a coroa do seu filho eis-me aqui filha disse ela não te canses de sofrer toma a coroa é uma joia do teu esposo recebe-a com grande alegria ó mãe exclama josefa porque essas tentações são tão fortes não vedes como sofro convém que sofres josefa jesus assim quer disse a tua madre que uma das almas que te confiara entregou-se imediatamente a ele teus sofrimentos a obstinaram agora deverá deverá sofrer ainda pelos outros que muito caro te custarão mas o amor e o sofrimento tudo pode obter não te deixes esmorecer é para as almas a santíssima virgem desaparece mas sua vida é uma aurora sobre a qual não tardará a surgir a luminosa presença de jesus ele reservava a si o cuidado de trazer a josefa não já a coroa mas a certeza mais preciosa ainda de que nada mudara entre ela e ele veio nosso senhor no começo da missa escreve na terça-feira 25 de janeiro perguntei-lhe se eu lhe magoava o coração ele bem sabe que é o que mais me pesa não respondeu com bondade é como te tivesse posto areias nesses olhos que tenho fitos em ti amo-te com predileção e nestes dias passados não te podia olhar a gosto mas perdoei-te depois acrescenta escuta esta palavra o ouro se purifica no fogo assim tua alma se purifica e fortalece na tribulação e o tempo da tentação é grande proveito para ti e para as almas encorajada por tanta compaixão confia ela ao mestre a sua maior ansiedade e o mais doloroso tormento desses dias de prova o medo diz ela que tais lutas acabem pondo em perigo minha vocação quem poderá duvidar de tua vocação josefa se puderes resistir a essas tribulações e prevenindo a interrogação que ele lê na alma permito-as por dois fins diz primeiro para te convencer de que sozinha não és capaz de nada e que minhas graças não tem outra causa senão minha bondade e o grande amor que te tenho segundo porque quero servir-me de teus sofrimentos para a salvação de muitas almas depois de novo afirma sofrerás para ganhar almas porque és vítima escolhida por meu coração mas nada te prejudicará pois jamais consentirei aquela promessa da qual não duvida josefa responde pelo fortalecimento total de si mesma no dia seguinte quarta-feira 26 de janeiro insiste ela ainda sobre a necessidade insiste ele ainda sobre a necessidade do sofrimento durante a adoração veio e aproximou-se de mim escreve ela não me disse nada mas me fez ouvir o palpitar do seu coração pedi-lhe que me conservasse fiel me ensinasse a amá-lo e não permitisse que eu jamais magoasse seu coração pareceu regozijar-se com esta prece e disse a alma que ama deseja sofrer o sofrimento aumenta o amor o amor e o sofrimento unem estreitamente a alma a seu Deus e fazem dela uma só coisa com ele e insistindo ela sobre sua fraqueza não temas eu sou a própria força quando o peso da cruz parecer maior que as tuas forças pede socorro ao meu coração depois lembra onde buscar seu coração não sabes onde estou Josefa e com toda a segurança seguir deixa-te guiar eu tenho os olhos fitos em ti fita os teus em mim e abandona-te vida ardente e escondida 21 de janeiro a 21 de fevereiro de 1921 diz-me que tens a oferecer pelas almas nosso senhor a Josefa em 20 de fevereiro de 1921 aproxima-se a quaresma e as 40 horas convidam a casa com os reumantes a redoar de amor e de reparação é pois o horizonte que se alarga cada vez mais diante da alma de Josefa Jesus até então não cessa de lhe repetir és vítima do meu coração e vai prová-lo na primeira sexta-feira do mês 4 de fevereiro aniversário de sua chegada a Feulantes narra que grandes sofrimentos se me apoderaram da alma desde amanhã enquanto o corpo estava cabrunhado pelas dores agudas a muito conhecidas depois de ter levado lavado a cozinha relata não podendo mais subi ao dormitório pus-me de joelho perto do leito e ofereci-me a nosso senhor para o consolar mal começo a rezar eis que Jesus me aparece e mostrando o coração abrasado todas as sextas-feiras disse e principalmente na primeira de cada mês partiei para participar da amargura do meu coração e sentirás de maneira especial os tormentos de minha paixão Josefa fica muito tempo aniquilada na sua presença e sob o peso da dor que a oprime de todos os lados farei de ti primeiro uma vítima continuou o mestre mais tarde uma santa depois acrescenta nesses dias em que o interno se abre para arrastar tantas almas quero que te ofereças a meu pai como vítima para salvar o maior número possível delas ficou em silêncio um instante ainda e desapareceu no domingo das 40 horas no domingo das 40 horas 6 de fevereiro renova o mesmo apelo logo de manhã Josefa se oferecera para reparar as ofensas dos pecadores pelas 3 horas da tarde estava na capela quando Jesus se aproximou fazia dó escreve ela com a face os braços o peito coberto de golpes e de poeira o sangue escorria ali da cabeça mas o coração estava resplandecente de luz e de beleza fia falta de amor que assim me fere disse deve ser filha filha falta de amor que assim me fere disse é o desprezo dos homens que correm como loucos a perdição porque então senhor apesar dos pecados do mundo vosso coração está hoje tão belo e ardente respondeu meu coração nunca é ferido senão por minhas almas escolhidas essa palavra se imprime profundamente na alma de Josefa descobrindo-lhe a dor mais íntima que deverá compartilhar e consolar durante aqueles dias porém era pelo mundo leviano e culpado que devia responder diante da justiça de Deus passa diante do santíssimo sacramento exposto todas as tréguas que o trabalho lhe dá e observa o pensamento de tantas ofensas feitas a majestade divina Jesus que a encarregara deste fardo vem entretanto reanimar-lhe o coração e na terça-feira oito de fevereiro às oito horas da noite aparece-lhe como que é cabrunhado sob pesada carga os pecados que se estão cometendo são tão numerosos e tão graves que a cólera divina transportaria se não tivesse detida pela reparação e pelo amor de minhas almas escolhidas quantas almas se perdem apavorada com este pensamento então é assim tão grande o número dos pecadores Senhor exclama é respondeu ele dolorosamente mas uma alma fiel pode reparar e obter misericórdia por muitas almas ingratas e uma nova recomendação da missão redentora a qual a convidara o amor desde os primeiros encontros mas pouco a pouco outro desígnio se vai descobrindo e na quarta feira de cinzas nove de fevereiro recebe disso a primeira revelação naquela manhã durante a missa em que o mestre ia associar a angústia de sua agonia aparece-lhe de repente e abrindo o coração vem disse entra aqui e repouso um pouco pois estás esgotada como exprimir o que é para sua alma esta misteriosa entrada no coração de Jesus desapareceu todo o sofrimento conta e fui mergulhada em Deus foi então que pela primeira vez Jesus lhe confiou seus projetos o amor que tenho as almas e especialmente a tua é tão grande disse que não pude conter as chamas da minha ardente caridade apesar de tua indignidade e miséria servi-me e de ti para realizar meus desígnios este apelo pouco a pouco tornar-se-á mais claro deixando-o entrever o alcance do dom do abandono que lhe deverão corresponder mas desde já quero mestre o seu consentimento e ensinar o palpável o que pede queres dar-me teu coração pergunta quero senhor e mais que meu coração Jesus morrancou diz ela tomou e o aproximou do seu como era pequenino ao lado daquele coração depois deu-me como que tua chama ardente uma chama ardente desde aquele momento sinto em mim um fogo vivíssimo e tenho que fazer muitos esforços para me conter a um que ninguém perceba Josefa decide guardar em segredo essa graça insígnica tão simplesmente sela mas Jesus não quer segredo e na quinta-feira 10 de fevereiro escreve tinha algum remorso de não vos ter dado tudo madre escreve ela a madre assistente e estava dizê-lo a nosso senhor quando ele veio e me perguntou diz-me o que é que mais te custa senhor dizer esta coisa e ter que escrevê-la como são escuta Josefa não quero que escondas nada a tua madre ela tem razão deve-se escrever dois dias depois 12 de fevereiro insiste ele ainda nesta importância de sua dependência total diz sempre tudo a madre repete e temendo ela por menor que fosse uma sombra de secreta complacência em falar dessas coisas Jesus interrompeu com energia escuta Josefa teu silêncio sim seria orgulho tua confiança tua simplicidade eis a humildade depois acrescenta fica sabendo que se eu te pedir uma coisa e a tua madre outra quero que obedeças a ela mais que a mim encontramos com essa data 12 de fevereiro escrita por sua mão e em longo parênteses a ingênua explicação da sua atitude em cada visita de nosso senhor para vos obedecer madre vou escrever o que sinto cada vez que Jesus vem primeiro grande necessidade de me humilhar começo sempre por lhe pedir perdão de todos os meus pecados depois vejo minha alma repleta de nódoas e se não fosse um movimento irresistível que me impele para ele não ousaria aproximar-me nem falar quando estou na divina presença mas não sei o que me atrai minha alma repousa quanto mais me humilho tanto mais ele se compras e eu a ele as vezes nada posso dizer fico como que aniquilada em adoração outras vezes é uma torrente de consolações ainda quando me faz sofrer com ele parece que meu coração se dilata e se perde em Deus outras vezes é como se dentro de mim houvesse um grande braseiro Jesus me queima ao fogo do seu coração faz-me ao mesmo tempo ver a tal ponto minha pequenez que não posso compreender como Deus pode amar-me desta maneira é o que aumenta o meu desejo de amá-lo e lhe ganhar almas dá-me também tal horror de mim mesma que não sei o que quereria fazer para desarraigar minhas más inclinações e reparar meus pecados e ingratidões minha alma é como que arrancada da terra e depois meu maior esforço é ter que me ocupar das coisas desta terra se a madre visse que apenas sinto achando-me de novo no meu pobre corpo porque em geral quando estou com Jesus penso que é para sempre mais adiante e sempre por obediência explica como se costumou a fazer tudo com nosso senhor e a tudo lhe confiar ao meio dia escreve na segunda feira 14 de fevereiro eu estava servindo no refeitório como todos os dias faltou do primeiro prato fui a cozinha não havia mais eu não sabia o que fazer e como tenho o hábito de lhe falar de tudo disse logo meu Jesus não há mais nada que comer quando saí outra vez do refeitório viu de repente tão formoso estava diante da pia perto da cozinha com os braços abertos e me disse sorrindo é culpa sua josefa que não acha mais nada ele desapareceu logo e eu não sei como pude acabar de servir pois era tão bom tão belo que se diria do céu e assim que lhe digo tudo o que me acontece se estou varrendo e deixe cair qualquer coisa ó meu Jesus acordei-vos com esse barulho se peco muitas coisas pergunto onde deixei se perco minhas coisas pergunto onde deixei aquilo senhor vamos procurar juntos quando estou cansada confio-me se fico arrasada na minha tarefa como tantas vezes me acontece pois tenho muitas caminhadas a fazer em tudo que esqueço digo-lhe vamos vamos senhor temos que nos apressar hoje porque já é tarde e temos muito o que fazer principalmente no sábado com as filhas de roupa e os sapatos a distribuir com as filhas mas deve ser filas de roupa e os sapatos a distribuir nos dormitórios das meninas enfim conto-lhe todas as minhas preocupações nem sempre o vejo mas falo-lhe certa de que está comigo há dias que lhe digo tudo o que me passa pela cabeça às vezes pergunto-me a mim mesma se não será a falta de respeito mas creio que não porque minha alma fica tão feliz que torna começar minhas pequenas histórias esses entretenimentos espontâneos não impedem Josefa de levar no meio das irmãs a vida mais simples e laboriosa depois do postulando passando como ajudante de cozinha deu toda a atividade à rouparia das alunas lá se dedica da manhã à noite numa instalação bastante rudimentar pois saia da guerra e o local dos feulandes ocupado durante muito tempo por uma ambulância foi apenas em parte restaurado muitos outros trabalhos encheria ainda o tempo sem que nada denote o domínio de Deus sobre a vida real que a sua dedicação e o esquecimento de si mesma também escondem é na obscuridade da vida comum e do labor cotidiano que devemos continuar a segui-la um pequeno fato que se relaciona com essa data e que tem seu valor não poderia passar sob silêncio josefa o narra assim estava diante do tabernáculo e rezava por minha mãe e minha irmã estava triste por causa delas queria poder consolá-las e pensava no que faria se estivesse perto delas e neste momento não contava bastante com Jesus ele veio de repente com o coração em chamas e com voz grave cheia de majestade tu sozinhas que poderia com elas e mostrando meu coração fita que teu olhar e desapareceu no dia 20 de fevereiro segundo domingo da quaresma escreve durante a santa missa depois da consagração Jesus veio formosíssimo superlativo que gosta de empregar para falar da beleza que arrebata e que não pode definir diz-me josefa o que tens a me oferecer pelas almas que te confiei põe tudo na chaga do meu coração a fim de dares a tua oferenda valor infinito diz-lhe que pode tomar tudo pois tudo é pelas almas diz-me por miúdo então enumerei tudo a hora santa minhas minhas pequenas penitências e mortificações a dor da coroa de espinhos minhas respirações meu trabalho meus receios minha fraqueza e minhas misérias tudo o que penso tudo por vosso amor e por aquelas almas senhor embora seja muito pouco enquanto eu falava Jesus trançava entre os dedos um fio de ouro bem grosso fez uma espécie de meada depois desapareceu na missa das nove horas voltou com o coração todo inflamado continuou ela aproximou aproximou-me de sua chaga e no fundo vi duas almas olha disse essas almas são as que eu estava esperando elas estão agora no fundo do meu coração eu não olhava não ousava olhar nem dizer coisa alguma ele continuou nada temas há almas que chamo a uma grande união comigo e quando elas não respondem ao meu apelo e se afastam é que ferem o meu coração eis porque me sirvo de mais pequenas e miseráveis como tu para traí-las ao grau de perfeição em que as quero no dia seguinte 21 de fevereiro depois da comunhão Jesus aparece e olhando-a com imensa bondade diz ela repete-lhe suas exigências quero-te em tal esquecimento de ti mesma e tão abandonada a minha vontade que não te permitirei a menor imperfeição sem te admoestar deve ter sempre presente teu nada e um e não sei e a minha misericórdia não consigo saber o que está escrito e a minha misericórdia de outro não te esqueças que é do teu nada que brotarão meus tesouros nesta manhã pela manhã daquela segunda-feira enquanto põe ordem nos uniformes de domingo as meninas no refeitório mostra-lhe nosso senhor com as mãos atadas a coroa de espinho ensanguentando a sagrada cabeça amas-me perguntou com ardor não sei não sei o que ele respondi uma coisa pois bem sabe ele que eu amo escuta josefa quero que cresça tua sede que me salves muitas almas e este desejo te consuma os desígnios do amor 22 de fevereiro a 26 de março de 1921 o mundo não conhece a misericórdia do meu coração quero servir-me de ti para torná-la conhecida nosso senhor é josefa em 24 de fevereiro de 1921 chegou a hora do apelo mais solene que soará pela segunda vez a josefa na quinta-feira 24 de fevereiro de 1921 nota a vinda do mestre durante a adoração da tarde já lhe exprimi o desejo que cada sexta-feira fosse para ela um dia de oferecimento mais especialmente unido ao seu coração vem lembrá-lo amanhã oferecerás a meu pai todas as suas ações unidas ao sangue derramado na minha paixão tratarás de não perder de vista um só instante a presença divina e te regozijarás tanto quanto possível de tudo que tiveres que sofrer não deixes de pensar nas almas nos pecadores sim tenho sede das almas ofereci-me para consolá-lo e dar-lhe almas senhor não vos esqueçais de que sou mais ingrata e a mais miserável de todas bem sei mas trabalharei na sua alma partiu entreguei-me de novo para tudo que ele quisesse fazer e compreendi que me tomava ao pé da letra ó meu Jesus sei que queres que tereis pena de mim e me dareis força à noite na hora santa pensava nos pecadores tão numerosos mas é ainda maior a sua misericórdia ele veio de repente com voz majestosa como de um rei disse o mundo não conhece a misericórdia do meu coração quero servir-me de ti para torná-la conhecida apavorada José exclama mas senhor esqueceis que sou tão fraca que caio ao menor obstáculo como se não escutasse Jesus prossegue solenemente que o que sejas apóstolo de minha bondade e que minha misericórdia ensinar-te-ei e o que isso significa esquecer-te de ti mesma supliquei-lhe escreve ela que tivesse compaixão de mim que me deixasse sem essas graças as quais não sei corresponder e que escolhesse outras almas mais generosas do que eu Jesus respondeu só essas palavras esquece José que sou teu Deus e desapareceu seu coração entretanto não fica ofendido sabe muito bem a quem pertenço pois mais profundo de sua vontade e que seus receios não são senão prova da desconfiança de si mesma que sempre agrada ao amor divino logo no dia seguinte sexta-feira 25 de fevereiro durante a missa volta cheio de bondade dignou me relata ela e roguei-me que me deixasse como todas as irmãs sem nada de extraordinário pois não posso viver assim se tu não pode José posso eu é o que não quero prossegue timidamente queria ser como todas as outras mas quero eu não te basta depois acrescenta com firmeza onde está o teu amor é uma daquelas provocações as quais José não pode resistir volta-me tua a coragem toda a coragem sim senhor amo-vos mas suplico-vos insiste deixa-me sem essas graças eu vos trairei perdê-las e tantas outras que tantas outras aproveitariam ama e nada temas eu quero o que não queres mas posso o que não puderes não te pertence escolher mas abandonar-te quantas lutas vai custar a alma de José a aceitação dos designos do amor permite o Deus sem dúvida para testar com mais evidente garantia e autenticidade a sua ação e isolá-la aos olhos de todos de todos daquilo que se pudesse prestar a dúvida ou simplesmente a equívocos hoje e não dá pra ler essa palavra também Jesus diz em verdade que Josefa nunca cessará de temer tal visão e os três anos que se vão seguir marcarão continuamente a dolorosa alternativa entre o abandono que ela quer praticar e as apreensões que a apavoram dois dias depois dessa memorável data de 25 de fevereiro de 1921 Jesus aparece-me na capela e me pede que transmita uma recomendação amada assistente trêmula ela recua diante do custoso ato e longo e logo a tentação se lhe apodera da alma mais forte do que nunca voltou Jesus no dia seguinte 28 de fevereiro disse ela com um rosto severo disse ela amo-te com predileção disse e fitei sobre ti meu olhar mais terno quero confiar a tua miséria e a tua pequenez um tesouro para ti e para as irmãs que tu feres meu coração então desapareceu fácil seria medir depois de tal partida a dor de Josefa tenta dissimulá-la mas o demônio explora o silêncio da tua alma feche-lhe o coração e os lábios e a convence de que de agora em diante tudo será inútil pois tudo está perdido para ela a palavra martírio que ela emprega não parece exagerada para exprimir a opressão diabólica que Deus deixa em tão grande liberdade naquelas horas de trevas ó madre que martírio escreve ela alguns dias depois eu não podia mais não sei o que teria sido capaz de fazer se a fé não me tivesse preservado então narra minuciosamente a humilhante luta e prossegue na tarde de 3 de março quando ia pedir a amado perdão que já pediu a Jesus comecei a ver tudo diferentemente bem sei que me perdoará sempre pois conheço o seu coração durante a hora santa era quinta-feira dia 3 a semana da quaresma atirei-me aos seus pés não sei o que disse mas fiquei aliviada embora minha alma continuasse fria como pedra e de vez em quando me sentisse repelida por ele no dia seguinte primeira sexta-feira 4 de março diante da paz e da luz que voltam o demônio tenta um esforço que desejaria fosse definitivo José está no jardim colhendo flores para a capelinha de que é sacristã de repente sente-se violentamente empurrada e cai sobre o caixilho de vidro que se quebra sobre o seu piso jorra um fluxo de sangue do braço direito profundamente ferido cuidados imediatos estancam a hemorragia mas o braço fica imobilizado por muitos dias durante este tempo fiel à obediência dita as notas que não pode escrever lê-se-ia na data de quarta-feira nove de março a quarta semana da quaresma no meio da adoração veio a santíssima virgem tão boa e compassiva com os braços abertos como verdadeira mãe pedi-lhe perdão e manifestei-lhe meu desejo de saber se posso ainda consolar Jesus e ganhar-lhe almas é certamente sua primeira preocupação pois acrescenta conhecendo seu coração não posso duvidar do perdão sim filha estás perdoada responde-lhe a divina mãe o ódio o ódio infernal prepara-te ainda outro embuste mas coragem não sucumbirás deu-me a bênção e desapareceu aquela celeste visita renovou-se dois dias depois na sexta-feira onze de março estava dizendo à santíssima virgem quanto desejava que Jesus se dignasse e esquecer tudo quando de repente veio ela tão bondosa com as mãos cruzadas sobre o peito ajoelhei-me e disse logo ela sim filha Jesus ama-te como antes e quer-lhe que lhe dê almas depois aludindo aos braços ao braço ferido se o demônio pudesse ter-te matado mas ele não tem poder Jesus não tardará a vir em pessoa mostrar à filha que nada pode mudar seu amor nem a sua escolha a grande quinzena da paixão e da semana santa vem a propósito para oferecer a Josefa a ocasião de reparar e de participar aos sofrimentos redentores do mestre no dia 14 de março segunda-feira da paixão depois da comunhão veio ele e disse seu olhar estava penetrante e compassivo como nunca esse olhar que fez grande impressão e me disse tanta coisa aproximou-me do coração que estava tão belo e inflamado deixou-me ouvir suas palpitações não posso resistir por mais tempo a tua miséria disse depois de um momento de silêncio continuou não te esqueças de que tua pequenez e o teu nada são um imã que atrai o meu olhar sobre ti estava eu naquela mesma tarde na capela e sempre sobre a impressão de que me causara aquele olhar de Jesus e a primeira vez que nota de maneira explícita a força do divino olhar nunca nunca me tinha fitado assim continuou ela creio que seus olhos me deram a ver num instante tudo o que ele fez em mim tudo o que fiz por ele tristeza respondendo ao teu amor com mil ingratidões mas naquele olhar também me dizia que nada lhe importa se eu tivesse decidida a lhe ser fiel pois ele está sempre pronto para me provar seu amor e me conceder novas graças tudo aquilo estava presente a minha alma e eu não cessava de lhe pedir perdão repetindo-lhe meu desejo de nunca mais resistir a suas bondades subitamente veio ele com o rosto triste e o coração opresso filha Josefa estou sempre intercedendo pelas almas e perdoando-as olhou para mim em silêncio como pela manhã mas dizia tanta coisa sem falar eu também nada dizia depois do momento tomou a palavra sabes o que fiz por ti então vi de novo todas as suas graças e todas as minhas ingratidões disse-lhe no fundo da alma a vontade que tinha de fazer tão somente o que me pedir mas tudo que eu souber que ele agrada e enquanto eu falava seu coração mudou inteiramente dilatou-se brotaram chamas de sua chaga o rosto ficou resplandecente aproximou-se de mim e me encostou sobre o coração depois disse nestes dias fartiei saborear a amargura da minha paixão e sofrerás e sofrerás de certo modo os ultrajos que recebeu meu coração oferecer-te as a meu pai para obter o perdão de muitas almas fitou-me ainda com um grande amor como para me dar confiança e partiu depois daqueles desfalecimentos josefa não cessava de implorar perdão é uma necessidade de sua alma mas é também o penhor de seu coração delicado e jesus nunca resiste aquele apelo no dia 15 de março festa das cinco chagas e terça-feira da paixão depois da comunhão pedi-lhe ainda perdão escreve ela como um relâmpago passou diante de mim parou num instante e disse apenas o amor apaga tudo essa lição penetra cada vez mais a sua alma dela vive ante ao trabalho estava no sótão preparando a roupa para a lavanderia diz e como não tenho outro desejo senão de reparar pedi simplesmente a nosso senhor que salvasse tantas almas quantos lenços houvesse para contar ofereci todo meu dia nessa intenção unindo meus sofrimentos ao seu coração e aos seus méritos pela tarde antecipando de alguns instantes a hora da adoração geral entrava na capela onde o santíssimo sacramento estava exposto nosso senhor me aparece se te ocupares de minha glória disse eu me ocuparei de ti firmarei em ti o meu reino de paz e nada te poderá perturbar estabelecerei em tua os designos do amor do amor alma meu reino de amor e ninguém poderá roubar tua alegria aproximou-se de mim a chaga se me abriu e me fez entrar vi então uma fila de almas prostradas em adoração fez-me compreender que aquelas almas todas eram as que eu lhe pedira pela manhã quando saí da divina chaga encostou-me de novo sobre o coração e me fitou depois deixou-me em grande paz quinta-feira da paixão 17 de março é o vigésimo aniversário do seu retiro de primeira comunhão data que nunca passa despercebida a alma de josefa 20 anos escreve em suas notas que jesus me escolheu para si e nunca foi tão nunca fui tão indigna do seu amor humilha-se pois a ideia de tantas graças as quais parece corresponder tão mal mas acrescenta logo decidi-me a mudar completamente e enquanto formava esse firme propósito jesus apareceu diante de mim com os braços abertos uma voz cheia de amor disse sim josefa chamei-te naquele dia e desde então nunca mais te abandonei guardei-te sem nunca me separar de ti quantas vezes terias caído se eu não te houvesse amparado repito e uma vez mais quero que sejas toda minha que me sejas fiel que respondas ao meu amor em troca eu me dou a ti como esposo e te amo como esposa privilegiada de meu coração farei todo trabalho tu não tens que fazer outra coisa senão amar e te abandonar pouco importa o teu nada mesmo as tuas quedas meu sangue apaga tudo basta te saber que te amo abandona-te é porém sempre com a vista nas almas que a divina predileção estimula josefa na segunda feira santa 21 de março depois da comunhão ela revê nosso senhor sobre aquele aspecto doloroso que na iniciativa há compaixão e que não cessará de contentar durante a semana santa a coroa de espinhos profundamente enterrada na cabeça a face manchada de sangue poeira e contusões as mãos atadas e feridas o coração largamente aberto e ensanguentado olhou para mim escreve ela mas eu nada podia dizer pois naquele estado tinha sempre a majestade de um deus não pude dizer senão outra coisa senão humilhar-me diante dele seu olhar parecia perguntar-me o que eu pensava vendo-o assim então roguei-lhe que dissesse o que eu poderia fazer para aliviá-lo principalmente nas mãos cravadas de muitos espinhos pequenos finos com magúrias e que deviam magoar tanto ficou em silêncio ora me fitava ora levantava os olhos aos céus depois disse agora vamos trabalhar vou contigo saí da capela e ele me seguiu até o terceiro andar onde eu ia varrer o dormitório estava confundida por vê-lo ali e supliquei-lhe com muito respeito que se fosse um instante embora porque queres que me vá josefa creres que não me agradas assim continuei então até o fim de tempos em tempos punha-me de joelhos para adorá-lo e a toda hora lhe pedia perdão pelos pecados do mundo em troca de uma pequena mortificação supliquei-lhe que desatasse as mãos e ele anuiu depois à medida em que ele oferecia todos os movimentos como atos de amor os espinhos caíam-lhes das mãos até que não fosse mais nenhum conduziu-me então ao oratório do noviciato e lá o vi resplandecente de beleza e cercado de luz desaparecer a coroa de espinhos assim como o sangue que lhe cobria a face seu olhar parecia dizer que meus pequeninos atos lhe haviam agradado pôs com suas mãos a coroa sobre a minha cabeça e disse ama e abandona-te no dia seguinte terça-feira santa 22 de março depois da comunhão Jesus aparece com os braços abertos animada pelo que chama a imensa bondade do mestre queria pedir muitas coisas senhor diz ela não sabe josefa o que está escrito no evangelho pedi e recebereis então ela lhe fala da mãe e das irmãs que estão sempre no primeiro plano de suas intenções pede a graça de ser fiel confia-lhe a sociedade tão cara a seu amor enumera todos os seus desejos para com as madres e irmãs suas famílias etc pedi-lhe continua ela que pudéssemos em breve reabrir em França as escolas para os pobres ele sorriu como um pai cheio de ternura minha confiança crescia cada vez mais supliquei-lhe que tivesse compaixão do mundo inteiro e que abrazasse no fogo do seu divino coração ah se conhecesse meu coração os homens não conhecem sua misericórdia e a sua bondade eis a minha mais grave dor supliquei-lhe então que inflamasse as almas com o zelo de sua glória e que multiplicasse os sacerdotes que suscitasse muitas vocações religiosas afinal parei mas em silêncio ainda lhe falava quantas coisas me diziam seus olhos e como me davam confiança em seguida mostrou minhas mãos e me deu a beijar suas chagas depois desapareceu linhas como essas não bastam para provar que o zelo ardente do coração de Jesus já consome de Josefa as almas tornaram-se o grande horizonte de sua vida e é sempre delas que trata em cada um de seus divinos encontros durante a oração da quarta-feira santa 23 de março quando ela lhe pede explicações sobre o que entende ele por salvar almas ele veio e disse e me fitou com muito amor depois respondeu escuta Josefa há almas cristãs e mesmo piedosas a quem um apego basta às vezes uma retardar no caminho da perfeição o oferecimento porém de outra me faz de ações unidas a meus méritos infinitos obtêm de sair daquele estado e retornar à carreira de antes muitas outras também vivem na indiferença e mesmo no pecado auxiliar auxiliadas do mesmo medo recobrarão a graça e se salvarão um dia outras ainda e bem numerosas ficam obstinadas no mal e cegas pelo erro perdesseiam se as súplicas de uma alma fiel não obtivessem que a graça lhe tocasse afinal o coração mas tão grande é a sua fraqueza que se arriscariam a cair na vida de pecado aquelas levam sem tardar para a eternidade e assim a salvo a salvo perguntei como poderia seu eu salvar-lhes muitas almas une todas as tuas ações as minhas quer trabalhes quer descanses une ao meu coração tuas respirações e mesmo as palpitações do teu quantas almas ganharás assim o dia se passa naquela união a qual José faz junto ao oferecimento de tudo que faz na casa o trabalho as orações as ações de cada uma das irmãs recolhei o Senhor diz pois são para vós à tarde aproveitando o momento de liberdade dirige-se a capela ele me estava esperando escreve tão belo seu coração parecia mergulhado em chamas como minhas almas me consolam disse creio que falava de nossa casa continuou durante a tarde de hoje com seus pequenos atos tuas irmãs aproximaram de mim muitas almas quanto amor recebi aqui e desapareceu os últimos dias da quaresma ainda mais intimamente associarão José aos sofrimentos do calvário pela primeira vez ela acompanha o mestre passo a passo na sua paixão e o dia de sexta-feira santa 25 de março a mantém sem cessar na dolorosa presença depois de ter acabado de varrer escreve subi para visitar a santíssima virgem do noviciato apenas entrara quando veio nosso senhor tinha as mãos atadas a cabeça coroada de espinhos a face manchada de sangue de contusões ficou apenas fitou apenas os olhos sobre mim com grande tristeza e depois desapareceu pouco depois encontra-o no mesmo estado no porão onde a chama ao trabalho ao longo do dia dar-lhe-á participar das dores da sua alma e dos tormentos do seu corpo pelas três horas da tarde viu ainda uma vez escreve mostrou-me a chaga do lado e me disse olha o que olha o que fez o amor olha o que fez o amor abriu-se-lhe a chaga e continuou foi pelos homens que se abriu por ti vem aproxima-te e entra fez-me entrar e experimentar creio algo da dor dos cravos das chagas da sua angústia a mãe das dores confirma as graças daquele dia com uma palavra que bem revela o seu coração pelas duas horas da tarde josefa está no oratório do noviciato ali sem nada dizer sentada aos pés da santíssima virgem reparava tudo que vira e compreendera hoje de repente veio ela sua túnica era de um roxo bem escuro assim como longo véu trazia nas mãos a coroa de espinhos ensanguentada mostrou-ma dizendo sobre o calvário Jesus me deu todos os homens por filhos vem pois és minha filha não sabes quanto sou tua mãe pedi-lhe permissão para beijar a coroa deu-ma ao mesmo tempo pondo a mão sobre o meu ombro me dizia que lembra de si me deixou ele dando-me as almas a madrugada de sábado santo 26 de março de 1921 completa aquela etapa com o favor celeste que deixa na alma de josefa lembrança indelével sabes meu intento dando-se minhas graças com tanta abundância pergunta nosso senhor aparecendo-lhe durante oração com as chagas resplandecentes de claridade e repete-lhes o que dissera outrora e que quase nos mesmos termos a Santa Margarida Maria quero fazer de teu coração um altar sobre o qual arda continuamente o fogo do meu amor por isso quero que purifique e que não toque ninguém que possa manchar desapareceu prossegue josefa e eu desci a capela para ouvir a missa depois da comunhão gozei a felicidade do céu vi um trono resplandecente três pessoas vestidas de branco todas três iguais e tão belas seguravam nas mãos uma grande cruz entrelaçada de espinhos sobre a qual estavam rosas minha alma estava em fogo tal que sem queimar a brasa de felicidade depois tudo desapareceu apelo ao amor mensagem do coração de jesus ao mundo e sua mensageira josefa menendez já estamos na página setenta e sete do livro aquela graça todo interior se renovará no dia cinco de abril próximo diante das três pessoas josefa inundada de uma paz indizível tenta explicar de algum modo o que nela se passa com simplicidade que ignora o alcance de tão insigne favor ordinariamente diz ela a presença divina me envolve e mesmo quando entro no coração de jesus fico mergulhada nele mas nessas duas últimas vezes o momento da comunhão era como grande festa que se celebrava no interior de minha alma jesus entrou em mim como em um palácio não sei explicar e como eu estava bem decidida a me entregar inteiramente a ele para que fizesse de mim tudo o que quisesse foi verdadeiramente o céu compreende-se depois de semelhantes contatos que o hóspede divino que violência josefa tem para empregar sobre si mesma para voltar ao trabalho que a espera aquele esforço difícil de calcular é frequentemente a porta por onde o inimigo não tarda a entrar oposição de satanás 27 de março a 31 de maio de 1921 o demônio trabalhará com ardor para te derrubar porém minha graça é mais poderosa que toda malícia infernal o senhor a josefa no dia 6 de abril de 1921 os meses que se seguem a quaresma de 1921 são assinalados sem efeito pela recrudescência de esforços do demônio nada extraordinário a princípio lhe descobre a presença tentação violenta explora habilmente e os atrativos e as repugnâncias de josefa diante do caminho por onde o mestre vai levando pouco a pouco continuam a intervir a fidelidade daquela incomparável mestre e o poder de sua mãe para preservá-la perdoá-la e encaminhá-la novamente pois atraiçoou mais de uma vez sua fragilidade vai aprofundando entretanto a lição para nula transmitir um dia o amor tem o segredo de se servir até de nossos desfalecimentos para a salvação das almas há de josefa muito custo o peso das graças divinas através da vida laboriosa de que tanto gosta e quando o domingo de páscoa 27 de março se levanta radioso escrevia ela hoje de manhã na meditação queixei-me um pouco a nosso senhor pois se continuar a me prender assim atenta a ele como me hei de aplicar ao trabalho e há tanto que fazer não estaria eu mais em meu lugar que em outra parte nem peraí acho que eu pulei um pouquinho vou voltar hoje de manhã na meditação queixei-me um pouco a nosso senhor pois se continuar a me prender assim atenta a ele como hei de me aplicar ao trabalho e há tanto o que fazer não estaria eu mais em meu lugar ou em outra parte nem teve tempo de acabar a frase Jesus ali estava e com um reflexo de tristeza na face porque te queixas já que te atraí para essa parte querida do meu coração se soubesses o que é sociedade do meu coração disse-me isso com ardor e desapareceu ela o esperará muitos dias aguardando no fundo da alma a lembrança da tristeza que ele lera no rosto no dia 6 de abril quarta-feira de Quasímodo depois da comunhão veio de braços estendidos enquanto lhe exprimia meu desejo de amá-lo verdadeiramente escutou-me em silêncio como se quisesse que ele o repetisse pedi perdão dizendo senhor entrego-me a voz olhou-me com grande bondade e disse a alma que se entrega verdadeiramente a mim me agrada tanto que apesar das misérias e imperfeições faço dela um céu onde gosto de permanecer distiei eu mesmo continuou o que me impede de trabalhar em tua alma para realizar meus designos depois respondendo a inquietação que ele é nela sim o demônio trabalhava com ardor para te derrubar mas minha graça é mais poderosa que é toda malícia infernal confia-te a minha mãe abandona-te a mim ser sempre muito humilde e simples com tua madre josefa compreende a oportunidade daquela recomendação pois presente a proximidade do demônio reza e renova o seu oferecimento supliquei-lhe principalmente escreve na quinta-feira sete de abril que me ensinasse a me humilhar e a me abandonar como lhe agrada penso que gosta dessa oração porque veio de repente podes humilhar-te de muitos modos disse-me primeiro abandonando a vontade adorando a vontade divina que apesar de tua indignidade quer servir-se de ti para espalhar sua misericórdia depois rendendo graças por eu te haver colocado na sociedade do meu coração sem que o tivesse merecido nunca te queixes disso gravou de tal modo essas palavras na minha alma que lhe supliquei que nunca mais se lembrasse daquela ingratidão e repeti o desejo de reparar a mágoa que pudesse ter causado ao seu divino coração consolar-me-ás josefa repetindo frequentemente esta oração ó coração divino coração do meu esposo o meu terno e delicado o mais terno e delicado dos corações rendo-vos graças por me ter desescolhido apesar de minha fragilidade de minha indignidade para derramar sobre as almas vossa divina misericórdia olhou para mim ainda e desapareceu a tarde na cela de santa madalena sofia onde lhe fora suplicar sem toda a alma que não duvidasse do seu desejo de ser sua verdadeira filha jesus veio inesperadamente e abrindo o coração introduziu-a dizendo-lhe mais uma vez aqui encontrarás perdão a solicitude da santíssima virgem fica alerta vigiando sobre a inexperiência daquela filha o que receio principalmente vem dizer-lhe no sábado 9 de abril antes da comunhão é que não sejas bem expansiva para tua madre e que os laços do inimigo passem desapercebidos não te deixes apanhar josefa vela sobre teus pensamentos para não dares presa à tentação e se sentires alguma complacência de ti mesma dize-o imediatamente e humilha-te recomendo-te outra vez muita simplicidade para com a tua madre é a única maneira de te preservar e das astúcias do demônio alguns dias depois jesus acentua a lição na segunda feira 11 de abril durante a oração ela lhe repete a prece aprendida no dia anterior veio imediatamente seu olhar parecia dizer que se agradava em ouvi-la e tornei a repeti-la cada vez que me dizes essas palavras coloco-as no meu coração de modo que sejam para ti e para as almas nova fronte de graças e misericórdia pedi-lhe eu antes roguei-lhe que tivesse compaixão de mim pois sou a primeira a precisar dessa misericórdia se é por meio de ti que quero espalhar os tesouros da minha bondade josefa como não derramarei primeiro em ti lembra depois a necessidade de nada esconder a madre a quem fora confiada deves aprender a dizer o que mais te humilha e da maneira que mais te custar disse ele se eu não te quisesse sujeitar a obediência acrescenta com firmeza ter-te deixado no mundo mas conduzi-te ao meu coração a fim de que não respires senão para obedecer dois dias depois ia experimentar a graça sempre escondida na obediência na quarta-feira 13 de abril escreve recebi carta de minha irmã e a ideia de que entrará no carmelo deixando minha mãe só me desorientou entretanto não cesso de dizer a Jesus que quero ficar-lhe fiel mas no dia seguinte a tentação foi grande pois sei que sois vós madre que me dais luz vós me dissestes uma palavra que se gravou profundamente na minha alma o coração divino ama infinitamente mais minha mãe do que poderei jamais fazer mediteia e resolvi entregar tudo a Deus no dia seguinte durante a ação de graças aquele que conhece minha fraqueza veio cheio de bondade e disse se abandonares tudo por mim tudo acharás no meu coração com esse apelo e apesar com esse apelo a esperar tudo nele nosso senhor a prepara para os dias sombrios que pouco a pouco se vão abrir diante dela nota na sexta-feira 22 de abril os esforços do demônio para procurar tirar-lhe a paz minha alma está atormentada com as coisas medonhas que põe na minha imaginação subi ao oratório da santíssima virgem do noviciato para suplicar-lhe que não me deixasse sucumbir ela veio de repente com maternal bondade e disse filha quero dar-te uma lição de grande importância o demônio é como um cão furioso mas acorrentado isto é só tem certa liberdade só pode enganar e devorar a presa se ela se aproximar e para ela e para dela se apoderar sua habitual tática é transformar se em cordeiro a alma que não percebe isso se aproxima pouco a pouco e não lhe descobre a malícia senão quando já está ao alcance quando ele aparece longe não deixe de vigiar sobre ti mesma seus passos são silenciosos e escondidos para passarem despercebidos deu minha benção e partiu a tentação está próxima com efeito e dessa vez josef aprenderá qual é a força infernal mesmo quando deus não lhe deixa senão certa liberdade dois 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 ou três dias depois relata achava-me só na desolação todo furor do demônio pareceu cair sobre mim para me cegar e me arrancar a vocação sofri muito até o sábado 7 de maio sem deixar entretanto de pedir socorro a Jesus e a santíssima e a Maria santíssima à tarde do mesmo dia ia fazer adoração com todas as irmãs e para me auxiliar pus-me a ler algumas das palavras de nosso senhor no caderno em que escrevo mas em vez de me tranquilizar aquela leitura aumentou minha perturbação com a ideia de que tais graças seriam minha perdição esforcei-me como pude por repetir meu primeiro oferecimento mas no mesmo instante caiu sobre mim uma chuva de pancadas apavorada saí da capela para ir guardar o caderno e ver se a madre assistente estava na cela a fim de tudo lhe dizer mas quando cheguei ao fundo do claustro de São Bernardo fui violentamente agarrada pelo braço e levada à cozinha com a ideia de queimar o caderno ia fazê-lo mas não pude levantar a panela uma religiosa que me viu ali disse que eu jogasse no caixote da lenha de onde o poriam no fogo sem tardar Josefa amarrota-o nas mãos atira-o ao caixote e parte aliviada sem perceber o que havia feito vai pegar o ferro de engomar mas pouco a pouco aparece-lhe a gravidade do ato que ele fora como que arrancado que acontecerá com efeito se o caderno caído em mãos estranhas revelar o segredo de que nosso senhor quer tão expressamente cercar tua obra em outras circunstâncias continua teria ficado desesperada daquela vez não rezava com todo fervor para ser libertada e principalmente para obter perdão voltei à cozinha esperando que ainda não tivessem queimado o caderno mas já era tarde não encontrei mais e supliquei a nossa senhora que se encarregasse ela própria no dia seguinte domingo parece longo a josefa não ouso descobrir a a fara a madre assistente deve ser fala né a madre assistente e procura sem encontrar o meio de nada dizer mas chegada a tarde não podendo aguentar sozinha aquele desassossego vai confessar tudo a madre quando vi seu receio escreve supliquei a santíssima virgem que a tranquilizasse e que ele pusesse o caderno nas mãos esperei com grande confiança não por mim mas por ela poderá Maria ficar surda aquela prece filial na segunda feira nove de maio varri o corredor das celas pensando sempre no caderno mas perder a esperança de o achar de repente ouço a voz bem conhecida da santíssima virgem vai à cozinha que o acharás entretanto disse não quis prestar atenção e continuei a varrer pensando que perdi a cabeça ouvi porém outra vez as mesmas palavras subi então ao oratório do noviciato e pela terceira vez a voz repetiu vai à cozinha que Disso, diz, meu coração apagou tudo. Depois acrescenta, não desanimes, pois é na tua fragilidade que mesmo resplandece minha grande misericórdia. Então ela suplica que não se enfade com as suas fraquezas, nem com as suas quedas. Meu coração nunca recusa perdão à alma que se humilha. Responde ele, acercando-se principalmente daquele que o pede com verdadeira confiança. Compreende bem, Josefa, levantarei um grande edifício sobre o nada, isto é, sobre tua humildade, teu abandono, teu amor. Pertenceria à Santíssima Virgem a última palavra desta prova. No dia seguinte, sábado, 14 de maio, aparece a filha que acaba a via sacra. Está mais bela do que nunca. Reflexos prateados cintilam sobre a túnica. O rosto está radiante. Anuncia a entrada na pátria bem-aventurada de uma alma pela qual lhe pedira. Durante muitos anos afio, orações e sofrimentos. Depois, como ia partindo, escreve Josefa, rendi-lhe graças pelo caderno. O que ia-se fazer com ele? Perguntou a Santíssima Virgem. Com muita pena, confessei a verdade. Infelizmente, ia queimá-lo. Fui eu que te impedir, filha minha. Quando Jesus pronunciou uma palavra, todo o céu escuta com admiração. Josefa, que compreende cada vez mais o preço das palavras saídas dos lábios do mestre, não sabe como exprimir sua mágoa. Pedir-lhe perdão e agradecer-lhe ter permitido que o caderno não se perdesse. Quando o atiraste ao caixote, fui eu que o apanhei. As palavras de meu filho acrescentaria ela alguns dias depois. Só o deixo aqui na terra para o bem das almas, senão torna levá-lo para o céu. Josefa não se cansa de agradecer repetidamente à mãe, tão compassiva que nunca a abandona. Estava pensando. Nota ela na terça-feira de Pentecostes, 17 de maio. Até que ponto ela me ama e que ternura me dedica? Ai, filha, responde Nossa Senhora, como poderei eu não te amar? Meu filho derramou o sangue por todos os homens. Todos são meus filhos. Mas quando Jesus fita o olhar sobre uma alma, eu nela repouso o meu coração. Unidade de predileção entre o filho e a mãe que nosso Senhor virá confirmar. No dia seguinte, quarta-feira, 18 de maio, escreve Josefa. Depois da comunhão, minha alma gozou de tal paz que não pude deixar de dizer, ó Jesus, sei que estás aqui, tenho certeza. Antes de acabar, ouvi-o perto de mim. As mãos estavam abertas, o rosto transbordava ternura, o coração escapava-lhe do peito. Toda sua pessoa irradiava resplandecente luz. Disse-ia que um braseiro ardia dentro dele. Sim, aqui estou, Josefa. Eu estava fora de mim, mas dominei-me para pedir perdão e repetir minhas misérias, meus pecados, meus receios. Se és um abismo de miséria, eu sou um abismo de bondade e de misericórdia. Depois, estendendo os braços para ela, acrescentou, meu coração é teu refúgio. Assim terminou, em efusão de misericórdia, a história do caderno de Josefa. O demônio tentará outros meios para suprimir aqueles manuscritos aos quais nosso Senhor dá tanta importância, mas nunca o conseguirá. Quarta-feira, 25 de maio, traz a festa de Santa Madalena Sofia, que em 1921 não era senão bem-aventurada. Pela primeira vez, Josefa vê intervir em sua vida a Madre Fundadora, a quem ama de coração tão filial. Relata, muito simplesmente, neste novo favor que lhe encanta e fortalece a alma. Hoje, festa de nossa bem-aventurada Madre, passa muitas vezes pela sua cela para lhe dizer uma palavrinha. E uma das vezes em que entrava de pé com a vental de trabalho, disse somente, Ó mãe, de novo vou-la peço, fazei-me tão humilde que eu seja realmente vossa filha. Não há ninguém na cela e esta prece escapa em voz alta do meu coração, enquanto de repente vi diante de mim uma Madre desconhecida. Segurou-me a cabeça entre as mãos e, apertando-me com fervor, disse, Filha, atira todas as tuas misérias no coração de Jesus. Ama o coração de Jesus. Repousa no coração de Jesus. Se fiel ao coração de Jesus. Tomei-lhe a mão para beijá-la. Depois, com dois dedos, traçou o sinal da bênção sobre minha testa e logo desapareceu. Este primeiro encontro seria seguido de muitos outros, através dos claustros dos feulandes. Mas, tantas vezes que ela, percorridos na sua cela à sombra do tabernáculo, diante da qual rezava Santa Madalena, lhe aparecerá a sua filha com a fisionomia viva e ridente que lhe conhecer outrora. Mas, iluminada pela claridade celeste, Josefa falar-lhe-á como as Madres da Terra, com toda simplicidade e confiança. Escutar-lhe-ás as recomendações, acolherá seus conselhos e confiar-lhe-á suas dificuldades. Sob a proteção materna, Josefa se sentiu garantida na graça da sua vocação. Jesus, entretanto, querendo ensinar-lhe a humildade com a experiência da própria miséria, não a liberta das fraquezas do seu temperamento. Parece, antes, com prazer, sem vê-la confundida e humilhada a seus pés, para lembrar-lhe constantemente a bondade de seu coração. As mais simples comparações servem ao Mestre Divino para incultar-lhes suas lições prediletas. Supliquei-lhe, escreve-lhe no dia da festa do Santíssimo Sacramento, quinta-feira, 26 de maio, que me desse força para me vencer, pois ainda não sei humilhar-me como ele quer. Eia durante a meditação da manhã e Nosso Senhor lhe aparece logo. Não te inquietes, Josefa, diz ele com bondade. Se atirar-lhes um grão de areia num vaso cheio até a beira, sairá um pouco d'água. Se jogares outro grão, mais umas gotas, e à medida em que o vaso se encher de areia, se esvaziará da água. Igualmente à medida em que eu entrar na tua alma, te esvaziarás de ti. Mas isso só se fará pouco a pouco. Três dias depois, no domingo, 29 de maio, aplicando seu pensamento, fortifica-a no longo e penoso trabalho. Por que temes? Bem sei que és, mas repito-te mais uma vez. Pouco me importa a tua miséria. Quando uma criancinha dá os primeiros passos, a mãe segura pela mão, larga-a depois para animá-la a andar, mas estende-lhe os braços a fim de que não caia. Diz-lhe a madre que quanto mais fraca é uma alma, tanto mais precisa de amparo, que haverá de mais fraco do que tu. Então fez-me descansar sobre o coração, prossegue ela, dizendo com voz mais paternal do que nunca. Meu coração acha consolo em perdoar. Não tenho maior desejo, nem maior alegria, que a de perdoar. Quando uma alma volta a mim, depois de uma queda, o consolo que me dá é um grande lucro, pois olho para ela com grande amor. E acrescentou. Esse contínuo intercâmbio de misericórdia de um lado, de humildade, generoso amor de outro, se repete em cada página desta vida e se destaca em elevo com a lição essencial. Mas aquele que dá com tanta bondade e perseverança não quer que Joséfo se absorva em sua própria fraqueza. Tudo terá que servir para as almas. Amém.